Tá bom agora né? Ô Danilo, o que que tu me diz desse tema aí cara? É um tema bom né meu? Que tema hein cara? Que temão Vamos lá Olha aí Danilo ó Conhece a Dona Florinda Danilo? Conhece a Dona Florinda? Essa aqui é a Dona Florinda, olha Me ajuda a descobrir se ela tem uma irmã gêmea Vamos ver se é ou é eu que tô ficando louco cara Não acredito que é eu que seja Milp Ué ela não ia vir pra cá Dona Flor? Ah só porque eu queria mostrar pro Danilo Ah o nome é Tifa, não sei o que Tá bom Alive? Aparentemente tá bom né? Deixa eu ver aqui ó, vamos ver se a Dona Flor vai vir aqui de novo cara Ela tem uma irmã gêmea mas Ela tinha vindo aqui cara Ah acho que tá lá, ela tá vindo lá Se não for, foda-se Ali ó Dona Flor ali ó Olha a Dona Flor de novo ali ó Eu acho que é cara Parece ser muito igual Só se Só se eu tô enlouquecendo Eu vou morrer de novo Eu quero pegar a Dona Flor da pra comparar as duas Ah cara, que bom essa mira velho Jabo mesmo Não, mas é que repete muito cara Tô falando sério Repete demais velho Teve uma vez que veio duas igual Uma dó da outra cara Igualzinha E olha velho O jogo nem tenta mais fazer aquela Negócio de passar por dentro da grama É muito mal feito cara Pô os trailer enganaram muito a galera velho Enganaram demais Não, eu errei várias mesmo Mas também o jogo dando lag Não sei se vocês perceberam aí Não é live não, viu O jogo dando lag bonito nessa parte aqui Não tinha dado lag até agora Na hora que eu atiro Ele dá umas travadas assim ó Olha a Dona Flor Olha a Dona Flor Vamos Eu queria fazer uma comparação Eu queria levar ela até do outro lado É a mesma, não é? É a mesma, não é? Salve, TT É a mesma mulher, não é? Ah, ficou de cabeça pra baixo cara Só porque eu queria ver Vamos lá, vamos achar a Dona Flor aqui Que eu matei antes Ela é a mesma, cara 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 Se não é a mesma É Só muda o nariz cara Porque É a do... Ô Danilo, o que que tu acha? É a mesma, não é? É que eu queria ver a mulher ali Mas ela morreu de bunda pra cima cara Ué? Ah ali ó Poxa, a gente tinha sumido cara É que se tivesse colisão cara Se não fosse igual o Days Gone E o jogo a gente podia revirar o corpo dela aqui ó Pô, o Demon's Souls Demon's Souls de 2000 e... E... E 1995 Tem a colisão E o The Last of Us não tem cara Olha aqui O corpo nem mexe cara Dá uma mexidinha de nada cara Pô, eu fico indignado Porque não é coisa que a Nogdog faz cara Pô, o Danilo tá no chat Mais ele do que ninguém sabe Já platinou quase tudo Que é jogo da Nogdog Ó aqui deitada Ela tem colisão ó Deitada Ah, vou levar ela lá Vou levar ela Vou levar pra comparar Ah, muito ruim cara Não dá Ah, pelo menos eu posso virar de cara pra cima ó E se eu colocar o corpo dela por cima E for me camuflando? Hã? Ó, a Nogdog Danilo Como caiu Como caiu a... Como caiu a qualidade da Nogdog hein cara Pô, sinceramente hein Como caiu a qualidade Ó, vamos... Vamos ser sinceros aí hein Ô Danilo Sem... Sem... Sem famboiolismo Danilo Vai dizer que não decaiu a qualidade do... Toda hora cara Toda hora uma cena dessa assim ó Pô, toda hora cara Toda hora tem uma cena que atravessa uma pista no chão assim ó Um negócio Bizarro meu Pô, decaiu muito a qualidade cara Eu vou jogar o... É, pois é cara Da onde isso? Da onde que isso aqui é? É Notdog cara? Depois não sabe o que que tá sendo bombardeado Na... Pelos usuários lá Que nem eu cara Alguma pessoa que fica vendo isso aí toda hora Vai se indignar meu Porque conhece a empresa Porque conhece a empresa O braço atravessando a pior A textura zoada até nem é tanto Porque o mundo é grande O mundo do jogo aqui é grande Textura zoada até nem me importa muito cara Mas atravessando até a grama ali ó A grama atravessando no braço É... Sabe? Ah cara Não que eu vou deixar de jogar por causa disso Filha da puta Até o braço da Hebe atravessa no pescoço do cara ali ó Olha ali Jogo feito com a bunda Isso não é serviço de Notdog cara E se a gente não cobrar E se a gente não cobrar Uma porra dessa vai levar gote E vai ser cada vez pior Podeu Vai ser cada vez pior Enquanto ficar todo mundo chupando a bola e sem reclamar Vai ser cada vez pior Quer ver Danilo? Eu vou tirar contra a parede aqui ó Eu não sei quem é que tá lá Não sei quem Não tô nem vendo onde é que tá o cara O tiro atravessa a parede também Pô, eu tava atrás da parede Como é que o cara me matou, velho? Eu tava atrás da parede Como é que o cara me matou, velho? Eu tava atrás da parede, cara Ah, tomar no cu, meu Tava literalmente atrás Não, a Abby não é trans, não Bom, pelo menos é o que dizem, né O Neil Druckmann, os carinha lá Falaram que não é Mas que parece, parece Isso sim Isso não tem como discutir Parece um homem Parece uma trans mesmo Agora, confirmado não é Ninguém confirma isso aí Ainda bem, né, cara? Porque se não, né Aí ia ser zoado demais, cara Aí ia ser muito zoado Eles confirmarem que a Que a Abby é trans Aí ainda bem que não, né O fato do jogo ser semi-aberto também Não é bem semi-aberto Mas vamos dizer que ser semi-aberto Ficou chato também Porque não fica objetivo, cara Fica muito cansativo O cenário é muito grande Eu não sei, cara Esse careca aí eu já vi umas mil vezes também, cara Não sei se é tudo igual Olha, na minhas contas Na minhas contas Eu já vi uns 10 mil carecas nesse jogo aqui Mas eu não sei se é diferente ou se é igual Não sei, cara Alguém sabe me dizer aí Porque Exatamente, Jaciel Exatamente O Cross falou que esse jogo Esse jogo aqui supera um em tudo Mentira, cara Mentira Diz que supera um em todos Mentira, velho Não supera Não supera Não supera Olha só, supera em gráfico e gameplay Olha lá ainda, cara Agora em som Vou dizer bem pra vocês Som O jogo não tem música Tô falando Olha que música que tá tocando agora Não tem Vários mapas abertos Grandes Sem som, cara O gráfico é melhor Mas é lotado de atravessamento de textura Inimito repete andar com pau Olha de novo careca, cara Meu Deus De novo esse cara, meu Eu acho que esses caras Não, vídeo novo do Cross eu não vi Eu acho que esses caras São careca por causa da seita, cara Ah, tá sem som pra mim Me aprofundar Ah, entendi Ah, tá sem som pra mim Ah, legal o comentário do colega Vocês concordam aí, gente? Tá sem som pra mim me aprofundar Tá certo, cara É que nem os zumbis do Do 10 gol Eles tão cegos por causa da chuva Tá certo Tá certo, cara Tá perfeito Perfeita colocação Eu sou da seita também Sou carecão É, eu fiquei muito decepcionado Do jogo, cara Sério Decepção Decepção é De um fã mesmo, cara Um fã Um fã que joga Joguei acho que Joguei acho que todos os jogos Da Naught Dog, cara Só não joguei aquele Jack Jack Dexter, não Acho que é esse o nome Aquele lá eu não joguei Aquele lá eu confesso Que eu nunca botei a mão no jogo Até tenho ele do Play 4 Mas nunca nem liguei Ele pra Pra e tal É, aceito que dói menos Isso mesmo Eu acho assim, cara Que um jogo com foco Em sobrevivência Não podia ser repetido Os inimigos O que vocês acham disso, cara? O Danilo O que o Danilo acha ali? Eu acho assim Que podia repetir de vez em quando Mas, ô cara Já teve vez que teve duas mulheres De um do lado Da outra igual, cara Que isso? Não tem nem assim Um planejamento técnico Da gameplay? Não Vamos repetir pra caralho Mas vamos colocar uma aqui E uma outra lá E misturar um pouco Fazer um... Não, eu não sei o que que caça Eu não sei o que que caça Eu acho assim Repetir não é um problema, cara Agora Não tem um diretor nesse jogo? Olha, cara Eu ainda prefiro Red Dead The Last of Us Por quê? Porque eu tô conseguindo terminar o jogo Entendeu? Red Dead eu parei de jogar Não consegui jogar Esse aqui eu tô Tô levando adiante Tô empurrando Porque eu quero saber da história, né? Tô esperando a Ellie Pegar as sete esferas do dragão Que aí ela vai ressuscitar o Joel Eu tô esperando muito Esse desfecho da história, cara Ela já deve ter encontrado Algumas esferas Já deve faltar algumas poucas, cara Mas aí Talvez venha o Goku Ou o Kuririn Numa nuvem voadora E ressuscitem ele Eu tenho essa... Sabe aquele... Aquela esperança de um fã Muito... Muito gostoso, sabe? Um fã que gosta mesmo Esperança de que Ela encontre as sete esferas Até o fim do desfecho E aí a gente terá o... Barra, Danilo Nem me fala, velho Pô, o Danilo falou tudo, cara Tá esperando a Ellie Enfiar o taco e sair No cu e sair no cérebro Meu Deus, cara É muito chato esse jogo, velho Não é querer ser hater Mas olha É muito chato, cara Sério mesmo, velho Ele tem muitos momentos parados, cara Muitos momentos de exploração Desnecessário É uma coisa que cansa A narrativa do jogo Eu nem sei mais O que a Abby tá fazendo aqui, cara Eu sei que ela tá atrás do Owen Só É só o que eu sei Ah, sabe? É muito cansativo, cara Nossa senhora, velho Coitado de vocês Que estão na live aí, cara Eu admito O jogo é cansativo demais Vou assinar o canal Seu bando de burguês rico Só tem rico no chat aí, ó Quem quiser assinar o canal É baratinho Quem tiver o Amazon Prime Vai diretão Já 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 pega uma assinatura direta Do Amazon Prime Tem essa mulher aqui Que tá todo mundo falando Que é uma líder O que é esse diabo aí, cara? A mãe da Ellie? Não, a mãe da Ellie morreu Ai, que narrativa cansativa, cara Um pouco menor Ô, Danilo Eu diria que quase a metade, cara Vamos ser sinceros Eu diria que quase a metade Ah, o dano pra aumentar Ah, vou deixar pra aumentar depois, então É O problema não é o tamanho do jogo, Danilo É a exploração no meio da história Isso caga, cara Isso caga É a mesma coisa que a gente pegasse Um Resident Evil E fazer esse vídeo de mundo aberto, cara Eu acho que ia ficar uma bosta Eu acho que ia ficar uma porcaria, entendeu? Porque O foda desses jogos é O desfecho da história O desenrolar ali Do personagem Quem é ele Apresentar ele Apresentar o vilão Finalizar a história e deu Agora ficar repetindo e passando Agora, se o jogo já é criado Digamos que o The Last of Us Fosse criado mundo aberto Ah, tudo bem, entendeu? Aí sim Ah, não O jogo foi criado Ah, e o jogo foi criado Para agradar os LGBT Tudo bem Ó, peguei uma arma nova Deixa eu ver o que que seria Ah, não É um coldre Ah, muito chato Escoletável também, cara Muito chato Muito coletável Minha nossa Tem duzentos e poucos Escoletáveis, se não me engano Coldre para arma de duas mãos Tu viu, Danilo? Tu viu, Danilo A piadinha Que a Dina contou Já chegou na parte Que ela conta que tá grávida Ela fala assim Ai, Ellie Eu estou grávida Mas não se preocupa Que não é seu Ah, hehehe Sabe aquela risadinha amarela Hehehe Hehehe Eu tô grávida Mas não se preocupe Que não é seu Hehehe Mano, que... Cara, dá vergonha alheia De certas coisas Nesse jogo, cara Dá vergonha alheia, cara Dá vergonha alheia Sério Olha a Dona Florinda Ô, Dona Flor Pô, essa mulher Deve ter ganho uma nota, cara Olha a Dona Florinda, cara Pô, essa aqui também Tá repetindo, hein Ah, queria dar uma Mala Matrix aqui, cara Ó, arrancou o braço dela fora Uh, morri, caralho Hihihi Hihihi Eu tô grávida Mas não se preocupe Que não é seu Hélio, caminhoneiro Hihihi Olha a Dona Flor lá, cara Pô, essa Dona Florinda, cara Essa Dona Florinda Ela é mito, cara Ela deve ter recebido, ó Uma nota, velho Ela deve ter recebido Porque essa NPC aí, cara Ela é a pica das galáxias todas Olha Essa Dona Florinda, cara Ela deve ter visto uma pinta já Só nessa gameplay aqui Não sei se nós vamos ouvir mais, não Olha o tiro atravessando a parede Vamos mostrar pra todo mundo aí Ah, só porque eu falei, cara Só porque eu falei Tem uma parede que não atravessa Ó, atravessou Ó Atravessou Isso aí que é not dog Isso aí que é not dog Gameplay perfeita, cara Got Agora tu me responde, Danilo Com todo teu coração, fanboy Tu responde pra mim Mereceu aquele notão todo Ó, cara Sem exagero Pode, se quiser me xingar Pode xingar aí, cara Eu sou um cara que eu me abro pra todo mundo Aqui é aberto, cara Aqui Aqui é Faço até parcelado Me responde aí Aquela nota Várias notas 100 do site Corresponde ao que a gente vê no jogo Eu sinceramente, cara Eu acho exagero demais Forçado Igual as piadinhas do jogo Hi 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 Não é teu Hi 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 Olha, vamos lá, vamos testar aí a... Olha só, cara A Not Dog nunca vai ter bugs Olha lá, olha lá a Matrix Porra De novo aquela mulher, cara Essa negra aí, ó Já veio várias vezes, cara Estão repetindo ela também Economia de dinheiro, hein, cara Pô, só aqui já é a terceira vez que ela vem, cara Uou, uou, uou Ah, se eu tivesse um... Aqueles bombril Pegando fogo, eu ficava aqui, uou Tocava fogo no meu quarto Mas eu tava aqui, uou Só felicidade, cara Só felicidade, porque o jogo foi feito Mofa É o got da geração, cara Melhor jogo daqui 20 anos, 30 anos Daqui décadas, que nem o Sr. Bruno Corrê Babau do Felipe Daqui décadas Daqui décadas não existirá um jogo Que superar Superará o que eu passei Não, e os caras Meu Deus, velho Os caras na análise Os caras na análise Ai É... A gente fica com pena de matar os caras É tão real Que o cara fica com pena de matar os caras Olha a Florinda de novo Oh, cara Parece diferente ou é a mesma Eu não sei, cara Eu sei lá, cara Eu sei lá, meu É, o Thiago falou que é 90 a mais Porque ele é fanboy assumido, mas Mas olha, cara O jogo é coberto com falhas, cara Eu acho que... Meu Deus, de novo, cara Meu, são tudo igual Esses NPC Será que é eu que tô... Será que é eu que tô viajando, cara? Quem é que tá subiando? Quem é o infeliz que tá subiando? Estourar a cabeça dele Ó, uuuh Esse é monstro Nossa senhora Não tem nem chance Usa a vida, cacete Uh, Matrix Ô, o cara é Matrix, cara Pô, desviou Mas eu queria ser esses caras aí, velho Quando eu crescer Eu quero ser esses caras aí, velho Pô, o cara desviou o tiro, velho Maluca é brabo, cara Ô, esses carecas são top, hein, cara Então é por isso que eu sou careca Todo careca é apelão Todo careca é apelão, cara Caralho, meu Que isso De novo, ó De novo aquela mesma A Dona Florinda Negrinha De novo A Dona Florinda A por descendente De novo, cara Meu Deus do céu Nossa, cara Esse jogo é É economia de Olha lá Toma, no ânus Ela tá sem bala Ah, ela tá sem bala E agora, careca Filha da puta Ai, morri Não Ai, meu Deus Vai, por Deus Muita gente aqui, cara Pois é, Thiago Mas a gente tá falando de um jogo Que não tem muita gente viva, né, Thiago Como é que eu posso te explicar A gente tá num mundo pós-apocalíptico Que as pessoas já tão tudo escassa, né O Uncharted 4, tudo bem De se repetir Porque o mundo ainda existe, né O mundo é Existe muita gente e tal É um mundo Com todas as pessoas possível Agora isso aqui, cara Tá todo mundo morto praticamente Então Pra repetir Porque tá faltando grana Na desenvolvimento, hein A Hot Dog, ela tá pobre, cara Inclusive, ó Ela tá tão pobre Que as armas até atravessam a parede, cara Tem que ter pena da Hot Dog Olha ali, cara Olha a Dona Florinda Afro Ué? O que é que tu viu, Thiago? Tá subindo pra quem? É estranho, ô Thiago Eu acho que vai ficar Essas bizarrices aí Por um bom tempo, cara Não teve patch O patch de Ione Não teve Essa bizarrice aí Vai ficar por um bom tempo Ah, caramba Boa, deu tempo ainda Eu só sei que eu não defendo Eu não passo pano pra entrar pra ninguém, cara Eu falo o que eu penso Porque as empresas estão lá Cagando e rindo da nossa cara Vamos continuar fazendo o jogo Vagabundo, meia boca Todo bugado, todo fudido Porque vai ganhar Got Vai ser o jogo mais vendido Quantas pessoas fazendo post no Facebook Rindo que o jogo vendeu bastante Quantas? Vamos ser sinceros aí Todo mundo Ah, haha Got 96 Vendeu mais que o God of War Meu Deus Ninguém sabe nem como é que é o jogo ainda Mas já vendeu pra cacete Já, já é Got Como assim escuro o vídeo? Aumentar o brilho, no caso? Aqui, interface Nossa, que tanta opção Marcação de colecionável O que que é isso, cara? Ah, tá Você quer só depois zerar Ah, visualização Deixar bem brilhoso Nossa, agora ficou brilhoso demais, hein Tá bom assim agora? Não, pra ti tá Pra mim tá ótimo, cara O Thiago Não tem problema repetir, cara Mas no caso Repetir assim Na mesma cena No mesmo lugar Sabe? Digamos que eu vejo aqui Esse aqui é diferente É um japonêsinho Tipo assim Tá, tá tocando funk de fundo É, uns vizinhos desgraçados Que eu tenho aqui Não, que ficou Até essa hora tocando Até cinco horas da manhã Tocando funk É, é um problema Que eu passo todo dia aqui, cara É uma desgraça Vou dizer pra vocês, olha Eu nem vou dizer A vontade que eu tenho O que que eu tenho A vontade que eu tenho De fazer com esses funkeiros Nem, eu nem, olha Assim, eu nem vou falar, né, cara Eu nem vou falar Porque Só de falar o sangue já ferve É, não tem importância Repetir Que nem o Resident lá O 2, por exemplo Resident Evil 2 Remake Repete pra caralho Repete pra caralho Mas não A gente não sente Vai dizer que na verdade, Thiago Tu que jogou bastante o 2 A gente sabe que repete Mas é assim, ó Mostra um aqui Depois mostra um lá Que nem tem um japinha da roupa Ai, ai Mostra um japinha aqui E ai, depois Mostra lá na frente Sabe Não é chato, Didi Agora aqui, pô Vem as Dona Florinda igual Vem as Dona Florinda Na nossa frente Duas assim, ó Na nossa frente, cara É bizarro, cara Isso é É porque o jogo anterior Vendeu bastante, cara É verdade isso, cara As empresas Enchem o cu de dinheiro E lança como Lança como Como quer Essa é a verdade Lança como Lança como quer Outro exemplo Também é o Gran Turismo Esporte Venderam Nossa, a franquia Que mais vendeu da Sony Foi Gran Turismo Aí lançaram uma DLC Que é o Esporte Eu acho errado, cara Jogo incompleto Sem campanha Totalmente online Se o cara não tiver online Não joga Bom, hoje em dia Ele deve ter tirado isso já Mas quando veio lançado Foi assim Então assim As empresas estão cagando, cara Agora que vai vir O Gran Turismo 7 Eu acho que vai vir No lançamento do Play 5 Tomara Agora que vai vir Assim, depois de anos Atualizando Até acredito que hoje em dia Esteja de bom, Danilo Estou falando quando lançou Quando lançou foi Foi uma decepção, cara Até que negócio de som Lá na Ode E aquilo, cara Isso é sacanagem Que eu estava esperando Uma campanha sólida Que nem a dos outros Não, acredito que até hoje vai Quantas horas eu estou Nossa, está tão Está tão brilhoso Que eu não sei onde é Que está o ícone Caralho Olha aí, cara Eu não consigo ver o ícone Eu não consigo ver o ícone, cara Deixa eu ver Puta merda, meu E agora Eu vou ter que contar aqui Eu vou ter que diminuir Um pouco do brilho, cara São, é Onde visualização? 1, 2, 3, 4 Não Dificuldade, não Ih, caralho Controles Interface Não Legenda Visualização Caralho Meu, não consigo enxergar Diminuir um pouquinho, cara Senão vai ficar muito ruim Aqui para mim Não consigo ver O brilho da interface Não Está no 1 Ah, agora Acho que vai dar Ah, agora Eu consigo ver Porra Tá, vamos ver Aqui Carregar o jogo Vamos ver 15 horas 16 horas, Thiago Mas 16 horas Mas 12 foi de enrolação 12 foi de encher linguiça Meu Deus, cara Olha só, velho O cara tem que ficar trilhando o cenário É isso que eu me indigno, meu É isso que eu me indigno O cara tem que Ficar trilhando o cenário E tentar adivinhar onde é que é, cara Olha isso Que saco, velho Não, Thiago Acho que eu zero e mais Porque Eu explorei também, cara Eu explorei também Tá vendo, meu? O jogo não fala Onde tem que ir, cara Sei lá É uma enrolação Já matei todo mundo aqui Agora deixa eu pensar Ah, deve ser aqui Deve ser nesse corredor aqui Ah, meu Puta que pariu, cara Não, deve faltar muito Pra mim ainda, cara Porque eu exploro também Não sou Isso aí já prova pra vocês Que eu não tô É Não tô tentando zerar logo Pra fazer o vídeo Pra xingar o jogo Não, eu quero terminar Pra ver se eu vou gostar ou não Mas eu vou no meu tempo, cara Ó, dica Agora o quê? Achei Onde é que tem que ir? Ah, daí quando eu achei Sim, fiz flash explosiva, sim Agora eu achei Onde é que tem que ir O jogo me fala É isso? Ou ainda não sei Onde é que tem que ir? Ih, caralho Aqui Olha a florinda Oi, dona flor Ah, essa é uma florinda gordinha Olha Essa é uma florinda gordinha Olha ali, cara Olha só É um calango Uh, olha irmão gêmeos Ah, não Esses aí são diferentes Um é mais Ui, olha ali O Desmond Chegou Uh Cenário bonito Ah, eu tô falando Quando o jogo começa A ficar bom, cara Eles trocam Só pra uma cena Olha isso, cara Quando o jogo começa A ficar bom Com a ação Ah E vão trepar É agora no frio Tá tudo bem? Tá Para ruim? Não Não Ah Meu Deus do céu Não Flashback do Joey Da ela é o melhor As melhores cenas do jogo É o flashback do Joey, cara Tem uma parte que a gente enfrenta Um baiacu junto com o Joey Nossa, cara Lá o jogo brilha Mas também Passa um minuto Passa um minuto E aí Acabou A cena boa do Joey Acabou Eu não sei O jogo é muito pouco Ele é mal feito A verdade é que o jogo é mal feito O jogo é vagabundo mesmo É mal feito Chacoalhar Espremer Eu nem vou falar, cara Tudo bem com vocês? Nem vou falar O namoro vai Bem? Nem vou falar, cara Vou ficar quieto Vou ficar quieto Eu tô dizendo pra vocês, cara Quando tá bom Quando tem combate Aí Passa pra essas partes chatas Ai, vamos ver o mural das Ai, o mural do Max Meu Deus O que que eu quero saber de mural, meu? O que que eu quero saber de mural? Meu Deus Lembra Flecha rosa Eu lembro, Thiago Ai, é muita forçação de barra, cara É muita forçação de barra O que que é isso? Ah, é Tem uma competição rolando entre a Mel e eu Eu acho que você não ia curtir É Bem complicado Já saquei qual é a sua E deu certo O que que eu faço? Beleza Tá vendo os alvos? Tô Tô Tenta acertar todos antes do tempo acabar Se eu ganha Vai pôr meu nome no placar Tranquilo O que que é? Você tá em quê? Tá por lá? Você consegue Você consegue Ah, tem a gravidade Ou já foi É É Que orgulho Ah Dois já foram Beleza Beleza Bom pra você Nossa, nada a ver Nossa Até onde eu vou ter que acertar? Caramba Tá aí, cadê? Ah Eu tô tipo Mega orgulhoso de você agora Não sei onde é que tem Lá Puta que pariu Tem mais ainda Ah, onde é que tem mais, cara? Eu não sei Ai Que bosta, velho Que inferno Não sei Não sei onde é que tem Cinco Ah Quatro Três Dois Um Um Consegui De primeira Foi bom pra você? É Parabéns Você é boa em tudo Cala a boca E me põe no placar Eu ponho Depois Tá com medo Que a Mel descubra Que eu vim aqui? Não Ela não liga Então me põe no placar, Owen Tá legal Calma Tá, tem uma última coisa Que eu quero te mostrar Vamos lá pra cima É o corpo do capitão do barco? Porque Esse eu já vi Você não botou o gorro do papai noel É a família, né? O que? Não Apesar de que não é uma má ideia É muita cena desnecessária, velho Vem É muita cena desnecessária É muita forçação de barco Você primeiro Olha só pra isso Tem que ter a experiência completa Senta aí Olha essa vista Gente, eu vou dar um pausa aqui Gente, eu vou dar um pausa aqui Que eu tô tendo que Eu vou ter que ir no banheiro ali Rapidinho É só uma mijadinha Já vem Só vou no banheiro e já volto ali Já vem Fica aí, todo mundo É só um xixi Tchau 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 Vamos lá, cara Vamos ver o que me aguarda agora Na ação Ah Agora Prova isso Trauma agora? Por que trauma? Eu tirei porque minha cabeça estava quente Ela gosta do Natal Não, eu vou botar de novo, pera aí Eu vou botar de novo porque Vocês merecem Deixa eu só ajeitar aqui Eu vou mostrar o cosplay ali, pra quem não viu Meu cosplay Pera aí Cada vez que eu coloco fica diferente, mas agora Foda-se, a L é L igual Vou fazer meu cosplay Cosplayzinho aqui Não, agora ficou estranho, pera aí Deixa eu ver aqui Tinha que amarrar isso aqui lá atrás Assim, meu cabelinho, pera aí Vou dar um nozinho aqui no meu cabelinho Olha só que lindo, cara Assim Agora Aqui esse lado aqui, assim Caidinho aqui Deu Agora eu tô Hélio Caminhoneiro Pronto Pronto, cosplay Agora Quando esquentar minha cabeça eu tiro de novo É o nosso primeiro ano Então Os vagalumes foram extintos o segundo jogo Cosplay de L Eu vou largar o controle porque não precisa nesse jogo Eu vou largar o controle Não precisa nem segurar, não esquentar a mão não Suar a mão de porco não, não precisa Por que você tá de tão bom humor Tô, é Você podia matar o trem hoje a noite Debbie, quando a vovó sair Não sei o irmão do Joker Não, minha mulher tá dormindo Como sabe disso? Uns vagalumes que serviram para o homem foram capturados no meu Ai, ai, ai Achei que ele tinha ido embora uns 10 anos atrás É Mas Esses caras tiveram notícia dele? Ai É uma pista Eu tenho que seguir Não, eu vou deixar, cara Eu vou deixar porque Podemos ver o que é a cena Ah, a Dina Comeria a Dina Esse dragão aí não Isso aí gospe até fogo Esse demônio Ah O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base Já deixou Porra nenhuma Ninguém liga mais pra justiça que o Isaac Ele sabe que o Joel fez O Mary Esse diabo aí não A gente tá junto nessa, né Ah, a Dina do jogo eles deixaram ela feia Eles deixaram a Dina feia por causa que o jogo é pra Mostrar mulheres fortes Não pode ter mulher bonita no jogo Se tiver mulher bonita no jogo Não vende Se tiver mulher bonita no jogo não vende Eles tem que Eles reduziram os peitos da Dina Meu Deus, cara O jogo muda de cena toda hora, véi Que saco isso, meu É, é muito mal dirigido, cara Olha Nossa, eu nunca odiei tanto o jogo Como eu tô odiando esse, cara Não é nem assim por causa do jogo Mas é por causa do que eu tava esperando, cara Eu tava esperando uma coisa muito diferente Muito melhor, cara É, a cena do trailer Ai, toda hora muda de cena, cara Toda hora Vai pro passado Vai pro futuro Vai pro caralho Vai pro inferno Toda hora, meu Não tem um Uma linha lógica, cara Sei lá, véi Não tem uma lógica, cara Aí, olha o gráfico Nossa, o gráfico é O gráfico é de babá, véi O gráfico é um absurdo, mas Isso é a prova de que o gráfico não faz nada, cara Não, não, não Não, não, não Essa é uma dona florinda Diferentinha Ela tem uma diferencinha Eles estão tomados Por pecado Nossa, eles estão tomados por pecado Lá vem a Lá vem a encheção de linguiça lacratenta Pra que eles conheçam Meu Deus Os caras botar Religião em mundo pós-apocalíptico Meu Deus Tem mais isso, cara É, o padrão da seita é usar o tipo de cabelo Já percebi, mas Os NPC, elas são tudo igual Não tem diferença nenhuma, cara Cadê a outra posta, cara? Corta as asas dela Toma Pô, mas tem um 38 Então, comara que é LTH Os caras meteram até religião no meio do jogo, cara Eu não sei, cara Eu acho muito zoado Acho zoado demais, cara Não tem religião no meio do jogo Não precisa de nada De essas coisas O primeiro não tinha nada disso, cara O primeiro não tinha lacração Não tinha Não tinha LGBT Não tinha nada disso, cara Não tinha nada Nada, nada de religião O primeiro jogo era puro, velho Não tinha nem Não tentava agradar ninguém o primeiro jogo Não tentava agradar ninguém Os demônios estão vindo Agora demônios Nossa, tem até demônios no jogo Caralho Os demônios estão vindo Caralho Agora até o Japão O japonês que acredita nos fantasmas Tá Nos demônios Até yokai Daqui a pouco vão chamar de yokai Os yokai estão vindo atrás de nós Os personas Tá doido, cara Olha o gráfico Meu Deus O gráfico é de chorar, cara Tão lindo que é Chega a doer o olho do cu De tão bonito que é o gráfico Ah, é o lado humano das coisas Uh, vamos lutar contra os demônios Esses aí são a novidade do jogo, ó Esses aí, o Trópico Esses macaquinhos Parece uns macacos que ficam voando as coisas, cara Grandes, olha Eu espero que tenha mais inimigo, cara Senão o que joga fica muito chateado São os... Como é que é? Os espreitadores, mano Essa é a novidade do jogo Essa é o Trópico Mas o Trópico vai ser muito simples, cara Ele é muito fácil O Trópico não tem muita... Querido, não Ah, se o jogo fosse todo nessa escuridão, hein Se o jogo fosse todo nesse clima, cara Olha isso, velho Se o jogo fosse nesse clima Se o jogo fosse nesse clima Salve, Ministri Não, Rian, esse negócio que o Própico falou de se imagina outra pessoa Isso aí é forçar a barra Isso aí tá chupando bola do jogo É forçar a barra Não tem... Não tem nenhum momento Não tem nenhum momento do jogo que fez eu me apegar na Hebe Só que cada vez tem mais nojo Não teve nenhum momento O pai dela mostrou por 10 minutos, cara Mostrou uma cena Não tem machado pra pegar aqui, cara Acabou o machado Quebrou o machado Não saiu Fumiu O único botão de ação do GD quadrado, cara Dá os QTA ali Só tem esse botão, cara Até nisso é simples, cara Tá, onde é que foram os carinhas? Não sei onde é que tem aqui, cara Não é mais? 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 Tá, eu não sei onde é que tem aqui, cara Estou boiando aqui Que isso, cara? Mãe do céu, o que aconteceu ali? Tá, eu vou te seguir agora, guria Olha, atravessou Olha Passou por dentro de mim Passou por dentro de mim Olha, atravessou-me O jogo é perfeito Sem erros, gote É o melhor jogo daqui décadas Não tem uma decepção Mano, que finalização mais tosca, cara Eu teletransporto, eu vou O que acontece ali, cara? Agora Eu tava com a vida cheia, cara Eu tava com a vida cheia Não, Death Stranding é bom, cara Death Stranding é bom Até depois que acaba a história Ele fica bem xarota Eu tô com a vida cheia, cara Tô com a vida cheia Os caras me pegam e me matam Ele bem topo Não, 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 não Não, não O que é isso? O legal é que o jogo é tão importante que a gente carrega até a tocha olímpica Ele é um fogo infinito que pode atravessar até a água Vocês já viram a tocha olímpica? É isso aí, passa até por dentro da piscina Até por dentro das águas Legal que no jogo tem a tocha olímpica O jogo é muito importante, eles carregam a tocha olímpica até essa época Olha o Kona É, tem que manter a tradição A tocha olímpica tem que ser repassada sempre Nossa, mudou o dia pra dia já Nota bem claro agora Olha o tamanho dessa dona flor Igual aquela outra que apareceu na cena antes Olha 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 a mesma adiante O rei atravessou a mão dela ali Mas se eu falar eu sou hater Se eu falar da mão atravessando eu sou hater Não posso falar Não, não! Não! Aí ó, momento bom E já acabou, né? Estou Momento bom Aí agora Zé Fini Quer ver que vai pra uma coisa chata? Não, eu espero que não, cara Eu espero que não Espero que agora engrenhe um momento de ação E bom tempo, cara Eu quero ação nessa porra, meu Eu quero ação nessa caralha Mas é o jogo todo é assim, cara Uma cena boa E agora Zé Fini, quer ver? Já vai começar a charopir de novo, cara Tá Pega tudo que for mantimento A gente não pode encostar isso Eu vou usar nenhum Tá de... Vai voltar pra exploração de charopi agora Ó, olha essa arma, cara Que comediante, hein? O que é um comediante? Pistola de caça, gostei Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz na vida Pistola de caça Eu quero aumentar o dano aqui Deixa eu ver o que tem de... Aqui, a 12, ó Mentar o dano que é melhor É ação agora, Thiago Ah, coisa boa Finalmente Ó, olha a 12 ficou bonita, hein? Vou morrer a fuma Que bom Tomara, cara Tomara que o Thiago não esteja mentindo ali, cara Porque eu quero ação mesmo, cara Agora tem que ser ação Um atrás, um atrás do outro Deixa eu até ver o que eu posso criar aqui Ih, nada Criar faca Vou criar o que eu posso aqui Vou aumentar aqui, ó 93 Aqui E essa aqui dá força Vai dar força mesmo Agora vamos lá Quero ação Ação sem limites Ah, pior que me deu uma sede agora Mas não vou lá pegar nada Pra tomar Ô, Cassiano Tá acordado ainda? Ah, tomei no cu Não vou lá pegar Tô com preguiça Ah, legal Armas de fogo Cara, vamos lá jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que agora é a hora do show Eu acho Espero que depois de tanto tempo parado E sem graça Venha momentos épicos Épicuzinho Ih, tô coletando bastante coisa, cara Tô achando que vai ter Treta daqui pra frente Tô coletando muita coisa Tô coletando muita coisa, meu Galera, quem quiser comentar Comenta, deixa eu ver O que que eu posso botar Pra vocês comentarem no chat agora Pra todo mundo que tá me assistindo Comentar alguma coisa Que eu ganhei uma conquista Aqui na Na Twitch, cara Uma conquista que me beneficia Não sei como é beneficia O que que podia comentar aí, cara? Escreve, sei lá Delesto Vans no chat Só isso Ou lacração Sei lá, qualquer coisa Escreve aí Todo mundo que estiver assistindo Alguma coisa Qualquer coisa, cara Escreve qualquer coisa Tem que ter Uma ali que tem que ter 100 pessoas Comentando no chat Ao mesmo tempo Se vocês tudo comentarem aí, cara Eu vou ganhar várias conquistas Isso é bom É bom pra fortalecer o canal aqui Pessoal metendo o dedo No comentário Que cenário bonito, cara Isso aí é de cair o queixo Imaginem comigo Imagina agora Agora vocês vão cair pra trás Calcula um Silent Hill Nesse cenário aqui agora Calcula um Silent Hill Café, lacração Calcula um Silent Hill Nesse cenário aqui, cara Valeu pra todo mundo Que tá comentando aí, galera Vocês só ajudam o canal Pô, imagina o Silent Hill Nesse cenário aqui, cara Parece o Siren Meu Deus do céu Chegando Dá um frio na espinha Só de imaginar Viu-me no corno Tchau 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 Não apareceu aqui Não apareceu aqui pra mim Apareceu uma conquista Só de menos aqui Deixa eu ver o que é a conquista Que apareceu Deixa eu ver aqui Vou ler a conquista O que é aqui que eu consegui Ah, tem 250 espectadores Ao mesmo tempo Nossa, cara Que foda, velho Tem 50 pessoas falando no chat Ao mesmo tempo Faltou 3, cara Faltou 3 pessoas só Pra dar certo Pra mim virar um parceiro Da Twitch Falta 15 pessoas a mais No chat assistindo Imagina, cara 15 pessoas a mais Todas live Pá, se eu virar parceiro, cara Se eu virar parceiro Vai ser foda, hein Esse aí, ó Esse aí Esse aí teve no trailer Esse zumbi Parece um gatinho E uma coisa, né, cara Eu posso até tá Pegando um pouco pesado Com o jogo e tal E fazendo zoeira Em cima do jogo Mas Pelo menos eu tô jogando, né, cara Agora tu vai lá Nos caras que se dizem Os líderes sonistas Do YouTube aí Os caras tão jogando Grounded, cara É inaceitável, velho É inaceitável Os caras baixaram A demo do Grounded Mas não fizeram Uma live Da Vestal Bus, cara Só se fizeram hoje Eu não vi Que vergonha, meu Sou na parte mais difícil Do jogo Olha, a primeira parte Que realmente ficou Realmente ficou assim, ó Terror Primeira vez, cara Que dá pra se dizer assim Nossa, que climão, hein, cara Que clima bom, hein Isso que o jogo da... Isso é só uma demo É só uma demo Ô, cacete Não vi Ô, mastro Não Ai, caralho Ó, a mesma animação Do Destal Bus 1 A mesma animação, cara Eu não sei se chegou a ver, Danilo Ô, Danilo Tá no chatinho, seu guiado Tu acredita, Danilo Que a animação do instalador Te pegando É a mesma do 1, cara É a mesma Tu acredita nisso, Danilo É a mesma, cara Mano Eu acho isso ridículo, velho Lembra que ele morde E puxa o pescoço Um sangue do pescoço Uma carne do pescoço É a mesma Eu não posso economizar bala Eu tô com medo de gastar bala Eu tô com medo de gastar bala É a mesma Foi o que eu faço Eu vou pegar aqui 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 Não acredito que eu confiei Olha, vou dizer pra vocês, cara A primeira parte boa do jogo Primeira parte Assim que dá pra dizer que foi legal, mas ó Já acabou, tá vendo, cara? É isso a minha crítica Os momentos de ação, quando é bom É pouco Tem mais, menino? É pouco tempo, cara Vai dar o quê? Mais uma mortezinha agora aqui? Ai, caralho Minha, nossa Minha! 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 Olha que difícil esse trópico, cara Pouquinhozinho já derruba, hein? Minha! 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 Infelizmente, o momento bom do robô. Ah, tu diz de escassez de item, ou... Escassez de item, Victor? Se for isso aí, não, cara. Sempre tem bastante item. Sempre tem item em abundância, se é a tua pergunta. É, tava tão bom, eu queria que fosse assim o jogo todo, cara. Infelizmente, né, parece que já acabou a alegria. É por isso que eu falo, tô jogando no normal. Não tem troféu de dificuldade, então... Não abre. Tenta aquela. Deu certo? Não. Tá? Achei que era pra botar ali ela. Ah, tá, é lá. Não tem música no jogo, cara. Esse é outro defeito. Não tem música, cara. Não tem nada de som no jogo. Nada, nada, nada. Algumas partezinhas só. Olha, eu não vi isso aí, ô, 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 Victor. E itens no iz, não vi nada disso. Tranca aí. Aí, com a personagem assassina do Joel, personagem lixo, escrota do caralho, aí tem cenas boas, né? Tem cenas boas. Pena que durou um pouco, eu queria que... Eu achava que essa mulherzinha morria, cara. Jurei que ela morria. É a irmã daquele carinha, eles são irmãos gêmeos ali, esses dois aí. Mas o que eu saiba é que eu acho, eu acho que ela vai morrer, cara. Porque eu nunca mostrava ela junto com eles, só a Abby e o Japinha, né? A trilha sonora é inexistente. Não tem, cara. A trilha sonora não tem, é pouquíssimo. Dificuldade... Deixa eu ver a dificuldade aqui, cara. Porque houve algo a respeito também, cara. Ah, tá, aqui, ó. Tem sim, ô, Victor. Que lixo, cara. Nossa, dá pra mudar tudo. Nossa, é todo... Eu queria que fosse só o desafio normal aqui, ó. Sem precisar ficar mudando. Pelo visto tem itens escasso no hardware. A trilha sonora do 1 é marcante, cara. Eu nem tinha olhado a dificuldade, hein, do Victor. Só no começo do jogo lá que perguntava no normal e no hard e tal ali. Pronto. Ó, esquentou a minha careca, eu vou tirar. Tirar o perucão. Ah, aqui, ali a minha careca. Ô, macho, hein? É o Chuck Norris. Ok. Achei que ela ia amputar. Imagina o Joel, cara. Imagina o Joel nessa cena ali, cara. Imagina o Joel nessa cena, cara. Ia ser do caralho, hein. Valeu. Valeu por me soltar. Ó, uma música. Uhul. Uma musiquinha. Essa área é muito visada. Mesmo com a área necessitada, vocês têm que sair daqui amanhã. Vamos ficar bem. Uma musiquinha, olha. Ó. 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 Tá certo. Foi. Pronto. Voltamos pra... Pra exploração incrível. Got. Tava tão bom. E acabou a música. E deu pro louco, meu amigo. E deu pro louco. A musiquinha é isso aí e desce por convencido. Desce por satisfeito. É isso aí, meu amigo. A musiquinha é isso aí e quiser ouvir mais é pau no teu cu. E se tu reclamar, tu é homofóbico. Não pode reclamar. Ou o fanboy. Ou o hater. Ou quer pegar os inscritos do Tiff. Ou tu é o Tiff da Sony. Tu não pode reclamar de nada. O jogo é... Imersão total, cara. É um somocinho, olha. Top. Cabeça de jacaré. Got. Pior que ganha gote, cara. Pior que ganha gote. Tô falando. Pior de tudo é que essa bomba aí vai ganhar gote, cara. Isso que é o que preocupa, cara. Isso é o que preocupa. Vai ganhar sim. Vai ganhar, cara. É disso que os caras gostam. Os premiadorzinhos eles adoram. É isso aí, tudo isso aí. É, a lacração eles adoram bastante mesmo, cara. Eu tô longe do final ainda, né? Pera aí. Eu acho que ganha gote sim, cara. Eu acho que ganha gote. Meu Deus, gente. Tirou nota 96 num bom tempo. Mudou pra 95, mas ganhou muitas notas 100, cara. Ganhou muitas notas 100. Todos esses caras que votaram nota 100 vão dar nota pro jogo na hora de ganhar, cara. Põe isso na cabeça. Põe o na cabeça. Põe isso na cabeça. Os mesmos caras que dão a nota são os caras que avaliam na hora de escolher o game do ano. São os mesmos. É só botar isso na cabeça. É só botar isso na cabeça. Aquilo lá eu tenho fé, cara. Aquilo lá eu tô no hypão. Tô hypado. Hypadasso. Agora o que que vai acontecer? Eles vão mudar isso aqui lá pra uma cena do passado, né? É típico. Parece... Parece um padrão. O cara tá empolgado aqui. O cara tá empolgado aqui. Daí eles mandam lá pra uma cena do inferno. Vamos ver se não vai ser assim agora. Espero que tenha mais o que fazer aqui. Tivico um parouca. É verdade... Ahh... Eu acho que eu dou dou umu mais vejo. Vamos lá. Vamos lá. Não! Pronto. Beleza. Sei o bom do sopro, senhor. Mas pelo menos tenho a moda gigante. Ah, eu queria que fosse com uma L assim a game play, cara. Não com esse travesti, hein? Ah, eu queria que fosse com uma L assim a game play, cara. Não com esse travesti, hein? Não com esse travesti. Ah, deve ser bem a minha parte daqui. Ai, Deus! Ah, Deus! Merda! Já, já recebi vários jogos antecipados. Inclusive, antes desse aqui, o que eu recebi foi o Minecraft Dungeons, aquele? Da Microsoft. E... Não gostei. Tem análise no canal, né? Jogou uma porcaria. Nota 6. Jogou com 5 horas de conteúdo. Tô lá no rabo. 5 horas de conteúdo é uma vergonha. Certo. Tchau, gente. Tchau. 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 Eu vou colocar o doceiro. Eu vou colocar o doceiro. Estava tão bom, por uns 10 minutos o jogo ficou bom. Agora volta a exploração esforçada. Ah, o Gears 5 também eu recebi antecipado, tem análise também. Não dá pra acreditar que uma das melhores partes do jogo é com a Abby, cara. Personagem mais escroto da história dos videogames... Ô merda, achei que tinha que ficar segurando. Personagem mais escroto e forçado da história dos videogames, e aí a melhor parte de ação é com ela. A melhor parte de terror, dá pra dizer que aqui tá um terrorzinho, né? Pelo amor de Deus, cara. Aí é que os personagens que a gente conhece o jogo é uma bosta. A história parte com a Ellie um lixo, totalmente forçado. Chato pra caralho. Aí é que o cara enfrenta toda hora, bicho, né? Dá pra dizer que é toda hora nessa parte aqui, né? Dá pra dizer que tem toda hora nessa parte aqui. Ó, de novo aquele NPC filoso, ó. É, o Gears of War, por exemplo, eu podia fazer a live dele quando eu recebi o jogo, mas eu tinha que pular toda a história. Quando eu recebi ele? Eu recebi um dia antes, eu acho. Recebi bem em cima da hora, mas recebi. Ah, eu tenho faca, posso matar a Ellie na... Matar na faca é melhor. Esse jogo tenta forçar a gente a achar que ela é o Joel. Até o negócio da faca que acaba com ela e não acaba com a... Com a Ellie, com a Ellie é infinito, com ela acaba. Até... Do jogo inteiro, olha quantas horas eu tô aqui, vamos ver quantas horas eu tô. Tô com 16 horas e 45. A melhor parte do jogo é agora, depois de 16 horas e quase 17 de jogo, cara. Depois de tudo isso, foi ter uma parte interessante. Realmente terror, digamos assim. Ah, é melhor que o Joel, é. Hum, igual. Ai, filho da puta me enxergou. Não, agora, mano. Tomei isso, não. Ah, eu tô matando com o Chirp, de novo. Ah, eu tô matando com o Chirp. Ah, eu tô matando com o Chirp. É melhor que o Chirp. Ah, eu tô matando com o Chirp. Eu tô matando com o Chirp. Ah, eu tô matando com o Chirp. Quando eu tô matando com o Chirp. Morri. Oi, gente. Prova. Droga. Tem mais umas dez horas. Minha, nossa senhora Que jogo enrolado Da porra, hein É pra 6 anos? Sai Se eu soubesse eu tinha que ir, cara Eu passava rápido essa parte aqui Foda que o cara tem que ficar explorando pra achar que eu tinha que ir Ah, esse trópico não tem como matar, eu acho É furtivo Ah, esse trópico não tem como matar São iguais, esses dois ali? Ah, capaz que não tem isso aí, né Ah, capaz que não tem isso aí Ah, capaz que não tem isso aí Ah, capaz que não tem isso aí 8 horas quando você vê? Caralho, meu! Pra vocês verem como é enrolada a história, hein? Puta que pariu! Vamos tentar de volta. Preciso até a próxima amiga. Que papo é esse de ojo do cu por café, cara? Da onde que vocês tiram essas coisas, velho? Da onde que vocês tiram essas coisas que ojo do cu por café, cara? Da onde isso, meu? Quem é que inventou essa piada, cara? Ah, tá! Ela tá indo lá pra... Pro aquário aqui. Verdade da onde, cara? Para! Ah! Para, velho! Para, para! Eu não consigo acreditar nisso aí. Para, 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 para! Vocês estão tentando me deixar com mais raiva ainda. Não, não, não. É, vocês estão abacalhando comigo já. Vamos pôr no cu de vocês. Que verdade! Que verdade! Prefiro achar que vocês estão mentindo. Que pau no cu! Se for verdade isso aí, meu Deus, cara! Eu vou xingar pra caralho! Eu sei que é mentira, meu. Não é verdade, não. Estão zoando. Owen? Owen! Owen! Owen, vem! Ele deve estar lá nos corpos. Será que parou os momentos de ação e terror? Espero que não. Espero que continue assim. O jogo força muito a barra para querer que o cara goste dessa mulher aí. Hã... Ó... Tenta a gente que Imperial. E aqui? Que cacete! Ah, aliás, não é isso. Oi, oi! O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não faz sentido. Vamos lá. Esse papo do café eu não consigo acreditar, cara. Mas já falou no jogo ou vai mostrar ainda? Vamos lá. 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 Caralho. Vamos lá. 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 Olha os peitos, parece de homem, cara Parece o peito de homem, velho Meu Deus É isso Acabou? Meu Deus, cara Pô Nem um guspezinho Não botou na ponta Olha ali, cara Voltou lá pra casa do caralho, meu De novo, a mesma cena A mesma cena A mesma cena, cara Vai repetir a mesma cena Aquilo ali era o sexo Aquilo ali era a trepada Meu Deus, cara O jogo não conclui na... Ah, eu vou abrir que ela vai ver o cara morto De novo, cara A mesma cena Ou não? É diferente Ah, ela tá sonhando, então Ela tá sonhando Ah, tá Entendi Bom, menos mal, né Pô, se repetisse a cena de novo, cara Aí não, né, meu? Meu Deus Olha só, velho Isso aí pelado parece um homem, velho Qual buraco foi, cara? Olha Meu Deus Olha as tetas do satanás Parece de homem, cara Meu Deus Isso aí é o Van Damme, cara Isso aí é o Van Damme Olha Olha, se foi no cu Não tinha nem prega mais Pra entrar fácil, assim Olha Nem prega tem mais O demonhão Nossa, jurei que tinha desligado, cara Joguei Escureceu a tela Tá louco, meu? Parece peito de homem, cara Ridículo, velho Lá se vai os Os bons momentos de escuridão Agora é de dia Seato Tá, mas e agora Que tempo é esse aí, cara? O que é que eu tô fazendo? São cicatrizes, caralho Essa roupa aqui Não sei que Ó, já mudou a cena, cara Eu não sei que Eu não sei que Eu não sei que parte agora Seato Dia 2 Tava ali Eu não sei, cara É uma bagunça É um Eu não sei de mais nada, cara É muito mal dirigida Essa porra, cara Que isso Nem sei que Eu tenho que tirar Ah, eu acho que agora Ela vai lá Quando a Ellie matou A A Mel e o Owen É, o namoradinho Que ela trepou ali Agora ela vai lá Aí vai ver Que eles estão mortos É na noite depois, mas Quem é que tá me vendo? Pelo menos sei que estão Que isso O que? É o Owen É o Owen Oh, o Matrix Nossa, eu tô errando Eu quero que eu fiz vida Mata, mata Mata, mata Porque, olha Depois eu fui fora Mata Mata Que eu fiz cagar É, ou eu que tô Ruim de mira Ou o cara que é Matrix Deixa eu ver Que tem alguém aqui perto É tão sem graça Esses humanos Eu queria Eu gosto mais dos inimigos, cara Dos zumbis lá Desinfectar Ah, velho Vai ter que levar Três tiros de coach Ali pra morrer Que isso, cara Que porcaria, velho Três tiros da arma Que mata com um só Nossa, tô literalmente Sem bala Literalmente Sem recursos Desculpa Espeti Nem Ah Basta 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 Bosta! Tudo de novo, né? Ai, ai, ai Desde aqui, cara Tá aqui o pariu Agora não tem bala de nada, meu Isso aqui é o pior Agora não sei, Víctor Se eu pudesse passar por aqui sem ninguém me ver, mas é quase impossível isso, cara Não, ela criou as minhas, mas homens já nascem antes de nós Algumas Foda-se! 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 Ah, morri! Ah, velho! Que saco! Sem recurso nenhum, cara! Sem bala, sem nada! Saco, hein? É meio que sacanagem o cara passar por todos aqueles bichos que a gente teve que matar antes lá e agora aqui sem nada praticamente. Jogo filha da puta, cara! Pior que não são muito, mas aqueles homem-tanque ali não... Foda-se! Valeu, a gente entra aí! Foda-se aqui, hein? Foda-se aqui, hein? Vou deixar uma faquinha guardada aqui por causa que eu preciso. O cabelo da peruca da Hélio na minha orelha, que não vou sem tirar. Vou passar. Consegui passar sem ter que usar muita coisa. Cara, olhando assim, esse jogo nem parece The Last of Us, cara. Nem parece. A gente tá há muito tempo com essa personagem aqui já, velho. Meu Deus, não tem nada de The Last of Us esse jogo, cara. É, sai muito fora do foco, cara. Sai muito fora do foco o negócio. Nem a Hélio aqui, quem vai olhar já joga de novo. Mas que jogo é esse? É The Last of Us ou é uma DLC do primeiro? Tá parecendo uma DLC gigante. Porque quem olha assim e diz, mas que jogo é esse, cara? Isso é The Last of Us, no quê? Aí o cara fala, ah, tá, tem um infectado, tá, tudo bem. É The Last of Us, mas... Bem fora da realidade. Pior que eu não achei que a gente fosse jogar tanto tempo com essa guria aqui, cara. Eu achei... Eu achei que ia ser só algumas horas ali e tal. Mas, meu Deus do céu, cara. Já tô jogando faz muito tempo, meu. Tá, mas eu vim daqui. Eu achei que eles... Eu achei que eles tão querendo forçar muito essa guria aqui, cara. Eu não vou me pegar ela. Ah, tá. Ela vai atrás dos dois carequinhas ali, tá. Do carequinha e a guria. Agora que eu fui me ligar. Garoto? Ainda tão aí? Ainda tão aí? Metade do jogo é com ela? Meu Deus, que nojo, cara. Sou eu. Nojo, velho. Isso, eu não cujo esses... Ah, tá melhor com ela, cara. Mas eu não quero saber. Eu não quero saber dessa história merda aí. Eu não quero saber dessa guria. Eu não quero saber dessa história. Não é The Last of Us isso aí, cara. Eu não quero jogar com o assassino do Joel, cara. Eu não quero. Não sou obrigado a ficar jogando toda hora com essa imundícia guria aí, cara. Vou fazer uma coisa que eu vou odiar mais ainda, cara. Meu, eu vou odiar mais. Esse jogo vai conseguir me ficar com mais raiva ainda. Vai me deixar com mais raiva ainda. Eu não vou cair no teu bait, ô Rian. Desde que tu chegou e vi que tu só tá no bait, cara. Pra onde você vai levar ela? Vamos lá. O que você tá fazendo isso? Já é simples no personagem. Não é porque Cross falou... Não é porque... Pissa no cu do Cross, cara. Achei que dava pra confiar. O cara me fala que o Play 4 Pro nem sofreu, nem deu barulho. Ah, pela boca mentirosa. Tomar no cu dele. Ah, igual ela vai descobrir os dois mortos ali. Ah, tá. Vai dar na mesma. A Ellie matou o namoradinho dela e a grávida. Ué, ainda não matou? Meu Deus, cara. Preciso do suprimento médico. Que enrolaçada, meu. A Ellie, abaixa isso. A Ellie, abaixa isso. A Ellie, que porra é essa? A Ellie ainda não matou. Nossa, que confusão, velho. Leva abaixo, Al. Tá tudo bem. Só é bom quando tá nos matando infectados, cara. Essas historinhas chatas aí. Pessoa matou no final do dia 3. Nossa, meu Deus, cara. Que enxerção de linguiça. Galera, tudo bendida, cara. Nossa. Dizer que esse jogo aí é o melhor da geração. Ah, força barra, cara. Você é uns caras que nem jogaram The Witcher, velho. Uns caras que não jogaram The Witcher, não jogaram... Até o God of War, cara. Até o God of War é fodão. God of War é mil vezes mais jogo que isso aí, cara. God of War é só isso aí no bolso, cara. Eu me lembro que o pau no cu do New Dragon falou que aí, eu vou superar o God of War em tudo. Ah, é. Lacrô, amiga, assim que, meu Deus, né. Mas ela é um soldado. Não pode ficar sem braço. Se deixarmos aí, vai engrenar. Só faz a dor passar. Por favor. O God of War bota essa porca aí no chinelo. Do que precisa ser. Exatamente, cara. O ideal? Exatamente. De uma serra, pinças, antibióticos. Mas a situação tá ruim. A gente tem facas, fogo. Corta e cauteriza. Ela morreria de infecção. Ai, meu Deus. Eu vou pro hospital buscar tudo o que precisa pra chegar lá. Eu não ligo. O problema não é você, Abby. Ela não pode esperar esse tempo. E se eu conseguir te levar lá em duas horas? É no hospital dos lobos, né? Na parte oeste. Estão falando café, café aí. Eu tô com vontade de tomar um, cara. Tá todo mundo dormindo. Vai ter que eu ir lá fazer. Eu tô com preguiça. É... Vê isso, cara. Vocês estão de prova aí, velho. Vocês estão de prova, cara. O jogo fica bom depois decai um monte, velho. Sendo que só ficou bom depois de 16 horas de gameplay, né, cara? Depois de 16 horas de gameplay foi ficar bom. Terror realmente foi bom. Agora já decaiu de novo, cara. Até agora eu dou 50 pro jogo. Não, cara. Eu não vou pular cena porque eu preciso mostrar pra vocês o tempo de gameplay, cara. Preciso mostrar tudo que tem. Não vou ficar pulando cena. Aí depois vai ter uma coisa ali que eu não sei? Não. Não vou pular porra nenhuma. Tá me dando até som essa merda aí, cara. Sem dúvida tem mais esse jeito que gameplay. Não, não vou pular nada, não. Ai, meu Deus. Eu tô desconfiando que agora a gente vai explorar. Agora a gente vai explorar um monte agora. Meu Jesus. Será que eu tô certo? Será que... Será que eu acertei de novo? Ah, o melhor pra mim, por enquanto, esse ano foi o Final Fantasy VII. Mas sem dúvida nenhuma. Jogão da porra. Me diverti pra caralho. 90 horas de pura fodeção e dor no cu. De tão difícil que é. Platinei com louvor. Agora vai pra mais uma parte filha de uma puta. Agora o jogo vai pra uma parte filha de uma puta, não é? Vai ficar agora aí, explorando, explorando. Espero que tenha alguém pra matar, pelo menos. Não, tem o Nioh 2 também. Tem o Nioh 2 também. Mas acho que eu gostei mais do Final Fantasy VII ainda do que o Nioh. Não que seja melhor, mas eu acho que eu até joguei mais. Bom, deu na mesma. Deu na mesma, na verdade deu na mesma. Os dois jogos eu joguei por 90 horas, então deu na mesma, cara. Só que eu acho que o Final Fantasy VII é o mais RPG clássico, entendeu? É menos ação, mais RPG clássico. Acho que por isso que eu gostei mais do que do Nioh. Eu daria um prêmio pro Final Fantasy VII do que pro Nioh. Acho que é por causa disso, cara. Ele é mais tradicional RPG. Mas o Nioh é o bairro de um jogo, cara. Meu Deus do céu. Eu consegui jogar 90 horas em 3 dias de Nioh. Eu fiz um milagre. Joguei pra caralho, cara. Nossa, super rápido. Nossa senhora. Olha isso, cara. Sim, bem melhor que não. Tem que chegar lá naquele prédio, cara. Ai, senhor. Por que me destes essa missão? Ai, meu Deus. Por que me colocaram nessa missão, cara? Por que eu fui fazer e inventar de fazer lá? Ai, cara. Eu vou voltar a fazer linguiça e vou largar o YouTube. Largar tudo. Ah, mano. Na moral, velho. O jogo tinha engrenado, cara. Na moral, velho. Morri. O jogo tinha dado uma boa de uma engrenada. Agora caiu o pau no meu cu na mão. Eu sei que o lábio. Ai, jogar de novo pra platinar. Meu Deus do céu, cara. Olha, não sei, cara. Não sei. Se for rápido, eu vou pegar um guia. Não, molha. Ela molha. Eu vou pegar um guia e vou ver os futuros colecionáveis. E vou fazer um corridão, cara. Ai, meu Deus. Olha só, cara. Olha só que desânimo, velho. Eu não sei se é que essa boca de chapa vai embora. Vai indo aonde? Cai, japonês. Cai. Cai, japinha. Isso aqui é um chinês, né? Eu acho. Não é japonês. Acho que é um chinês. Sei lá, eu. Ah, eu lá. Deve ser lá quem aqui. Não foi da licorbrinha? Gente, agora nem sei o licorbrinho, velho. Foi daqui? Ah, acertei. Agora fica. Agora fica eu. Abrindo portinha. Abrindo portinha. Catando coisinha. Ai, meu Jesus. Aja hipogloss pra passar no cu, né, cara? Aja hipogloss. Aja hipogloss pra aguentar a dor no cu. Isso estraga muito, cara. Isso estraga muito o jogo. Meu Deus do céu. Aí eu vou dizer pra alguém, ah, compra um jogo só por causa daquela parte que é legal com a Hebe. Não vale a pena, cara, demorar 16 horas pra chegar numa parte interessante. Mas pista no teu cu. Eu não vou. Pra mim não muda nada, cara. Infelizmente não mudou nada. Continua um olho do rabo. Eu vou dizer, ah, comprem porque tem uma parte com a Hebe que é muito bom. Nada de música. Não tem música no jogo, cara. Cara, esse jogo aqui eles economizaram muito, velho. Economizaram muito. É, custando 50 reais eu digo, é, paga 51 pila, depois de 16 horas vai ter uma parte muito foda que vai durar uma meia hora. Vocês vão se sentir realizados. Dependendo se o cara for muito bulto, chega a durar uma hora, mais ou menos aquela parte ali. Dependendo se o cara não manja muito. Eu passei ali por quê? Uns 40 minutos de jogo bom? Foi isso? Ah, queria ver desde o começo pra ver o choro, cara. Pois é, né? Os fanboys estão todos chorando, dizendo que é o jogo perfeito, cara. Estão chorando desde o começo da live mesmo. Eu acho que é 279 que tá, né, o Guia Di? Acho que é 280 o total, né? Não sei, porque eu não... Eu vi meio por cima, assim. Parece que foi pra 270. A gente vai ter que seguir em zigue-zague. Olha só, Jesus. É, 279, tá certo. Eu esqueço, cara. Eu esqueço de perguntar pra vocês aí, de perguntar, não, de falar pra vocês. Cara, vocês que estão aqui vendo o jogo, eu faço live todo dia depois da meia-noite, cara. Então, vocês que estão vindo aqui pra ver o The Last of Us, eu sempre jogo jogos diferentes, cara. E eu sou bem eclético, jogo vários jogos diferentes, então... Você não precisa vir aqui só quando eu tô fazendo uma live de um jogo da Sonya do Xbox. Vem pra ver o que eu jogo, cara, entendeu? Se curte o canal aí e tal, vem sempre ver depois da meia-noite e ver se eu vou estar em live ou não. Tem dias que eu não consigo fazer mesmo, se não dá. Antes tinha quase 300 pessoas ali, aí eu tinha que ter falado isso antes, mas agora foi. Valeu, Guia Di. Mas com certeza, cara, o primeiro The Last of Us... Eu duvido que esse jogo supere o primeiro em prêmio, duvido, cara. Duvido, duvido, duvido. Muito legal. Faz quanto tempo que você usa? Cara, 279. Desde sempre. Você é bom. Tu pode comprar uma porrada de jogo em promoção, velho. Porrada de jogo em promoção. Tem um... Tem vários jogos lá por 20, 30 pila. Tanto no Xbox quanto no PlayStation, tem lá. Se for, se tu tiver Xbox, então, e PlayStation, pega 279 e assina um, dois anos aí de Game Pass pra garantir tudo que vem pela frente do Xbox e seja feliz, cara. E vai jogar o que tem aí no Game Pass, se tiver Xbox, que tem jogo pra porra, não tem desculpa, não. Tem jogo no Game Pass, dá com o pau e jogos diferentes. Tem bastante estilo diferente. Basta. Baixe, aqui é quebrante. Mais! Merda Nunca tinha faca Eu achei que eu tinha usado a faca, cara A faca não matou com uma vez, cara Esse jogo também ficou muito repetitivo, cara Muito repetitivo, velho Isso que eu tô fazendo aqui, ó Eu fiz por 10 horas seguidas com a Ellie Essa exploração aqui Essa exploração que eu tô fazendo aqui Desse mesmo estilo, igualzinha Eu fiz por 10 horas seguidas com a Ellie Nos mesmos lugares Uns mercadinhos, umas cafeterias Mesma coisa, cara Precisa ter um estímulo, um ânimo Pra ficar repetindo a mesma coisa, cara Eu sempre digo que não tem problema de repetição Mas isso aí tá forçando a barra demais já, né Ai, caralho, morri Não tô gostando, ô Diego Infelizmente o jogo O jogo faz tu acreditar que ele tá ficando bom Daí cai pra chatice Ué, por que que tá demorado esse loading? Isso sempre é rápido A água acelerou bastante Precisa tomar bastante cuidado Eu já fiz coisas assim Eita Naughty Dog, Naughty Dog Nesse jogo não tem bug, é perfeito Ninguém atravessa ninguém, não Mas eu não posso falar Eu sou Eu sou o Tiff Que? New Drug, mas demitido? Ele vai ganhar carta branca pra foder qualquer franquia Não duvido que não larguem o God of War na mão dele, não New Drug, como é que tá feito, cara? Bateu o recorde de venda do God of War? Tá doido? Bateu o recorde de venda do God of War, cara Tu tá ficando louco? De pré-venda? Esse cara aí é que vai ganhar A carta branca, vamos dizer, ó Pega Days Gone pra ti Pega Pega God of War O Corey Barlog Anda se desentendendo muito com a Sony Aparentemente, assim, o cara te elogiando Por quanto é coisa menos a Sony Não sei, tá estranho, ó O relacionamento Falando que quer God of War no PC Não sei, tá muito esquisito a relação deles Puta merda O que não é isso? Sim, mas é exatamente por isso que eu tô falando, ó KNZ Eles vão dar o God of War pro cara Porque Ele fez vender um monte de eletrovo Pega aí o God of War pra ti, ó E faz Beleza É, na verdade o New Drunk Mas só dirigiu o 4, né O Uncharted anterior era pra uma mulher O 1, 2 e 3 Era pra uma mulher a diretora O 4 só que foi ele Não é? Não fez os Uncharted, não É um pau no cu safado Ele falou, né Ele falou que queria Agora fora no PC Eu sei que Só o Kojima pode botar o jogo dele no PC Que ele não Que o Kojima é superior a ele Olha isso, cara Isso é coisa de falar, velho Kojima é superior a minha rola, rapaz Kojima é o meu caralho grosso Cara, a lacração nem é tanto problema É mais a... Charopis que é, cara É muito chato, velho É arrastado demais Eles colocaram muito romance no jogo, cara É romance gay Romance hétero É forçado, cara É romance no geral Colocaram muito gravidez também em pauta Não sei pra que isso aí, cara Religião Religião Gravidez Romancinho Não sei pra que essas coisas, cara Ai, caralho Que susto Achei que ia cair, porra Volta o cão arrependido Fazendo a... Exploração xarope Sem graça A Hot Dog é foda, cara Cara, eu não entendo Alguém me explica aí, velho Alguém me explica uma coisa aí Alguém me explica uma coisa aí Por que que o jogo não tem som? Olha, os spoilers de vídeo Todos eles eram verdadeiros Só que era ainda pior Na verdade, era ainda pior Ah, dor no pescoço, cara Valeu, Henrique Alguém me explica por que que o jogo não tem... Ué, como é que já pode existir agora? Por aqui? Nossa, mas eu nem vi Alguém me explica por que que o jogo não tem trilha sonora? Alguém pode me explicar, cara? Ô, Victor Vai lá no meu Twitter, cara Viu, Victor? Vai no meu Twitter lá Que tu vai ver os bugs que teve Teve bug grotesco, cara Meu Deus Agora parou um pouco dos bugs Agora deu uma relaxada Dessa gameplay da Hebe aqui Depois que tá o spoiler No Twitter lá Não teve tanto agora Agora parou Mas antes ali Tava um monte de coisa Atravessando parede Próximo Eu não quero mais explorar, cara Eu tô cansado, velho Eu tô cansado, cara Eu não aguento mais explorar, velho Não aguento mais Eu sei lá se falta muito Eu quero avançar Eu quero fazer Eu quero ruxar, sabe? Só que daí a gente não sabe Tem que ficar... Tem que ficar explorando Pra descobrir onde é que tem que ir Então o cara não tem como ruxar Não tem só Depois que eu... Depois que eu zerar Eu já vou saber onde é que tem que ir Mas agora eu não sei Eu tenho que ficar aqui Ah, é Ficar toda hora explorando Explorando Tô cansado, cara Eu não aguento mais, velho Amassante demais Nossa, imagino vocês assistindo, cara Olha, é por isso que eu falo Vem depois que eu zerar o The Last of Us, cara Vem aqui no canal Porque eu jogo de tudo, cara Eu jogo de tudo, cara Ó, agora vai ter mais... Mais combatinho Rufus? Que isso, cara Deve faltar um caralho, hein, mano Deve faltar um cacete Pro cara jogar ainda Deve faltar uma caralhada de hora ainda Nossa, velho É sempre os mesmos inimigos, velho Meu Deus do céu, cara Olha Ah, não dá, cara Toda hora esses carecas aí, velho Toda hora é uma buceta de troço, cara Ah, é aceita Aceita a minha pizza Não, não vendi o Xbox Ainda não precisei vender, cara Você não viu nada Você não viu nada, rapaz Meu Deus do céu Eu não acredito que a Dona Florinda Olha lá a Dona Florinda de novo, cara Meu Deus do céu Pra mim esses NPCs são tudo igual, cara Pra mim esses NPCs são tudo A mesma bosta, cara Vamos atravessar a parede, né Pô, delícia Na Hot Dog a gente pode confiar Vai, não vai ter nada de Nada de problema Eu não quero jogar com esse personagem de xarope aqui, cara Olha um carequinha negro Olha Nossa, primeira vez no jogo, eu acho Ó, vamos ver o que ele vai falar Até as falas são sem graça, cara Até as falas são sem graça Cara, os youtubers de milhões de inscritos falando assim, ó Ai, quando você estiver lutando Você vai sentir pena dos NPCs Você vai ver a dor deles Os olhos deles É muito triste, cara Você vai sentir que você está matando uma pessoa de verdade Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, esse jogo aqui mostrou como são corrompidos esses caras, véi Como são cara de cu, meu Bando de pau no cu, véi Bando de vendido do caralho, meu Esse jogo aí, ó Comprova tudo, cara Comprova como são pau no cu, véi Tá Ai, melhor jogo do século Vai pro inferno, cara Que isso, meu Tudo chupador de rola, meu Eu não sei até que hora, cara Eu não sei até que hora eu vou jogar Eu queria ter assim a vontade de zerar nessa live Mas não dá, cara Não dá, é Olha, olha só Dei os tirinhos Morreu Meu canal de panos Morreu, ó Dei os tiros Ué, virou um concreto Sai, japa Aí agora Morreu Vamos lá pra exploração chata É, Kross falou que spoiler de frente O cu dele, cara É tudo igual Cara, por que esses caras mentiram tanto assim, véi Eles precisam carregar a Sony nas costas? Eles precisam disso? Ah, querem ganhar o Playstation 5, né, cara? Querem ganhar o Playstation 5, né? Aí agora o que eu tenho que fazer? Eu matei, né? Matei os caras E agora o que eu tenho que fazer? Ficar catando Tentando descobrir uma portinha que eu ainda não vi Uma portinha que eu ainda não vi Uma coisa que eu ainda não sei Ó, aqui, achei Eu tenho que fazer assim O jogo se resume a isso, cara Mata ali de vez em quando quando vem alguém Aí depois tem que ficar catando onde é que tem que ir Ó, a porra da religião Ó a religião no jogo Meu Deus, cara Isso aí é lamentável, cara Lamentável demais isso, cara Vê se no 1 precisava disso Jogo mais premiado da Sony Do The Last of Us 1, cara Jogo mais premiado da Sony Do The Last of Us 1 Vê se ele precisou dessas coisas Vê se ele precisou dessas merda Vê se ele precisou dessas porra Eu tenho uma imagem de Ai, pro inferno Um religião, cara Vai tomar no meu cu mesmo Que jogo cansativo Jesus, ó E os youtubers Tem cara de pau ainda De mentir na cara de pau, né Mas deixa que eu tô aqui, cara Eu vou fazer minha análise depois Eu tenho um caderninho ali, cara Deu duas folhas de anotação já De coisas que eu tenho pra falar do jogo De mal E de bom tem 2, 3 itens ali só De bom tem bem pouquinho, cara Eu vou acrescentar na parte de bom Aquele gameplay da Hebe ali Mas isso não salva o jogo, infelizmente, cara Infelizmente não salva o jogo Eu tô anotando que eu quero fazer perfeito, cara Eu quero fazer uma análise perfeita Sem esquecer de nada Tô anotando coisa por coisa Quantum Break eu não gostei, cara Achei muito fácil, muito bosta É a mesma coisa que esse aqui Atravessa a parede e os tiros Não gostei de ligular, cara Muito fácil Não gostei Achei... O cara do Quantum Break Ele é um super homem Não tem graça, cara Não tem dificuldade nenhuma Mesmo hard O cara pode pausar as balas no ar, velho Tipo assim, não tem... Não gostei, velho Não gostei Cara, eu quebrei a minha mesa De tanto que eu desmanchei Por causa dos preços da Sony Lembra que eu fiz um vídeo Reclamando dos preços da Sony? Eu fiz o meu último pistola O meu último vídeo de pistola Foi com os preços da Sony Eu destruí a mesa, cara Destruí a mesa na paulada E eu tinha criado aquela mesa Só pra me destruir E agora a minha mulher Usava ela pra fazer pão Quando eu destruí a mesa Ela ficou possuída comigo, cara O que tava ali Eu gravava de vez em quando Daí ela usava pra fazer... Amassar o pão E aí eu quebrei, cara A mesa paulada Não sei se vai ter, cara Olha os carequinhos Olha os caraclone É caraclone, não é careca É caraclone Carequinha é caraclone Ai meu Deus Aonde que tem que ir nessa joga Ai, se eu soubesse onde tem que ir Eu ruxava Se eu sonhasse onde é que tem que ir Nossa, tá lotado de cara aqui, velho Eu tô jogando aqui o The Last of Us Mas sabe o que eu tô à vontade de jogar agora, cara? Vocês não vão acreditar Forza Horizon 2 que o inscrito meu me passou O inscrito não, membro Não, Marlon Não tô gostando, cara Infelizmente As partes boas do jogo Duram muito pouco Eu não tenho um, cara Eu queria ter o Forza Horizon 1 Se alguém quiser me dar, eu aceito Sim, sopidão e gordo Ai meu Deus Acho que é lá que eu vi Meu Deus Vamos embora Ai, achei Meu Deus Vamos ruxar essa merda Alguém quer me dar aí o Forza Horizon 1, 2 e 3? Eu tenho o 2 e o 3 emprestado pelo inscrito ali, pelo membro Se alguém quiser me dar, eu aceito, cara Sim, sopidão Eu sou sopidão porque eu faço as análises Eu cumpro o que eu prometo Que não é canalzinho chorão Olha Eu queria jogar o Sokobani só pra pegar as conquistas dele Pra ganhar um ponto bom na ID Porque tem bastante conquista de alto valor lá Mas não dá, o jogo não ajuda Ih, eu nem tenho mais essas contas ao TNZ Faz tempo que eu parei, cara Tomei muito prejuízo, cara Os caras não sabem usar os próprios e foderam todas as contas Os caras não respeitaram os termos de aluguel e... Só me foderam Perdi, perdi mais de mil reais Tomei um fundaço perdido, cara Ah, eu tô jogando o 2 agora Eu queria pegar o 1 pra jogar o Forza Horizon 1 Mas eu... Porque como eu só tenho o 2 pra frente Eu vou jogar o 2 e depois o 3 Depois eu tento comprar o 1, sei lá É, principalmente isso, TNZ Mudavam senha Ficava entrando toda hora na conta Daí deslogava o dono da conta Daí os caras ficavam puto comigo E falavam, ó, eu não quero mais alugar essa merda E aí eu tomava no cu, cara Aí eu tinha que devolver o dinheiro pros caras E o meu dinheiro que eu paguei as contas eu perdia Nossa, pegada invisível do Japinha Nunca achei que eu ia ver essas coisas na Night Dog, cara Pegada invisível do Japa Isso é estúdio vagabundo lá da Microsoft Lá que faz crackdown Ah, a State of the K Isso eu espero deles lá Não estúdio da Sony, não Cara, isso aqui é um jogo de ação Não é mais terror, cara Ah, os Forza Motorsport eu não tenho vontade de jogar, cara Joguei um pouco, mas achei muito chato Não gostei Talvez deve ser bom também, cara Não sei Pode ser que seja bom, mas é É um jogo de ação Parece um Chartered, cara Esse jogo parece um Chartered Que forçação de barra, mano Puta que pariu Agora o jogo tá tentando forçar uma amizade entre esses dois aí, ó Mal se conheceram, cara Mal se conheceram, já tão fazendo piadinha já Meu Jesus, cara Que direção porca desse jogo, né Que geração, que direção porca O diretor é um lixo Aí parece aquele filme Vem Nota 5 no WMDB lá Metacritic, nota 30, nota 25 Aquele filme, historinha de filme bem vagabundo mesmo Leve? Já tá chamando o guri de apelido, cara Chamando o guri de leve Ah, meu Deus, cara É forçada a barra demais Chamando de apelidinho, cara Salve, Ghost Chamando de apelidinho já, mano Que isso, mal conheceu, cara Ah, pro inferno, né Como é que você não tá morrendo de medo? Tem nada de falar da profetisa Nunca tive medo de algum Tem medo do quê? Do oceano De cachorro Ai puta que vai Tô jogando Uncharted Não sei Achei que era Delastophus Tem um amigo meu que fala Delastophus Ele chama o Delastophus de Delastophus Vem que sim, cara Impressionante Ai, ai, ai Ai, a Hebe tá com medo de altura, gente Ai, que abacaxizão do caralho Você vai conseguir Vem, força genuína Ah, a Hebe tá com medo de altura Um monstro Ah, o nome dele é só leve Tá bom Ai, Uncharted, Uncharted Que vontade de jogar o 4 de novo, cara Eu tava no paraíso e não sabia Parei de jogar o 4, mas vou voltar, cara Mas se eu tivesse como jogar dormindo Eu fazia live pra vocês aqui dormindo, cara Aqui, ó Tá tirando o soninho E jogando, né Ai, tô lá no meio do meu rabo, cara Que inferno, meu Tá louco, rapaz, olha Isso aí não tá no mapa, essa porra, meu Tá bom Ai, ai, ai Vamos lá Pra onde agora? Eu não sei Como assim? Esse é o prédio certo, mas Eu nunca vim pra essa parte A ponte deixa a gente nos fundos Isso é novidade pra mim Tá? Bom Vamos ver como a gente faz Parece aqueles filmes pastelão, sabe? Lá dos anos 70 Aqueles filmes que tinham aqueles zumbis Aqueles monstros feitos de Como é que é? Time, não Como é que é o nome daqueles? Time, eu não esqueci agora Aqueles que É tipo um papel A animação Parece aquele filme daquela época Aquelas histórias Foda pra caralho Ai, ai, ai Será que o senhor O senhor DK Haterzão do Xbox Agora, né? O mito da Sony Ah, que ele tá reclamando Se joguei alguém, sabe não? Ou ele tá amando e chorando Com a história Ou ele tá nem jogando Não é que tá Alguém sabe a Como é que tá o senhor mito? O senhor Senhor DK fodão Será que ele tá achando Alguma coisa ruim do jogo Ou não? Tá fazendo barulho Sim, tem parte Que grita o Play 4 E agora o que eu faço aqui? Ah, tá vindo uma porta aqui Ah, ele tá amando Ai, que ele chorou Ai, meu Deus É assim que a gente conhece, cara Esse jogo aí veio pra abrir Abriu, abriu os olhos de todo mundo A gente deu uma sorte Abriu os olhos pra ver quem fala a verdade E quem fala a mentira Ó, o Bambam agora vai se sentir em casa É, mas eu não creio Se é pra morrer Vou morrer por mim mesmo Então, por que você tá aqui? Por que você voltou Ai, meu Deus do céu Opa Doze, dezoito, sete, nove O que será que é isso? Doze, dezoito, sete, nove Vou tentar me lembrar Precisava aliviar o peso Doze, dezoito, sete, nove Sabe lá, Deus, aonde tá esse cofre Aqui, pelo jeito Aqui O decai é muito cara de pau O decai é muito cara de pau O decai é muito cara de pau Sete, nove, né? Doze, dezoito, sete, nove Acho que é isso Cento e vinte, opa Dá pra dar um upgrade Pronto Agora imagina Agora imagina ter que repetir Tudo isso aqui de novo Pra fazer a platina Meu Deus do céu Olha Eu não tenho saco Olha, eu não sei se eu vou fazer Só pra não ficar incompleto Ali a platina no jogo Mas olha Meu Deus do céu Imagina se eu tiver que fazer Três vezes Nossa Senhora Jesus do céu Aí, olha Galera, amanhã eu vou fazer Uma live Até zerar Amanhã não tenho Não tenho restrição de hora Não posso fazer o dia inteiro De live Só que amanhã Eu vou dormir o quê? Daqui umas duas horas ainda Porque se eu sair da live agora Eu vou ficar me enrolando Não vou conseguir dormir ainda Eu vou acordar lá Por uma meia Meio dia Uma hora Vou comer um cu E vou Voltar pra fazer a live Ah, eu acho que não falta muito Porque eu nem sei como é Que é os troféus, cara Mas eu acho que é só fazer Os upgrades no máximo Ali e tal Só que como não tem vez De fazer tudo de uma vez só Olha isso, cara Esse jogo é igual Sempre as coisas pra fazer É, hoje mais tarde É porque a gente se confunda Eu pelo menos me confundo, né Eu prefiro falar amanhã Porque eu vou dormir ainda O dia de hoje pra mim Vai ser amanhã Porque eu vou dormir ainda, cara Entendeu? Mas cara, eu gostei de ver Vocês estão vindo na Twitch De verdade, cara A minha melhor decisão de todas Teve uma hora que a live Ficou com 700 pessoas assistindo, cara Fizeram uma raid ali Não sei o que é isso, mas Fiquei muito feliz, cara Muita gente conheceu, hein Se afasta Vai mais Se você morrer Eu fico preso aqui Então reza O que eu achei da morte do Joel Cara, eu não sei quem é Que me raidou Um Caveira ali Uma coisa assim Apareceu um nome aqui Mas eu não me esqueci Porque foi tão rápido Eu não preste atenção Foi Caveira Games Caveira Tá bom Acho que foi assim Foi isso Fiquei muito feliz, cara Pois é, Ronald Muita gente está gostando, cara Muita gente está gostando do Twitch Bem melhor, cara Tempo de resposta melhor Tudo melhor Gráfico melhor Qualidade melhor Olha, tu é inscrito novo, Thiago? Caralho, meu Que foda, hein? Parece mesmo que tu é inscrito a tempo já Tem pessoa que Tem pessoa que está há anos aqui no canal Que me conhece há anos na internet E nunca comentou, cara Pô, se vocês não comentarem Não tem como eu saber quem é quem, cara Vocês têm que entender que Se não comentar Eu não sei quem é que está assistindo, cara Eu gosto de conhecer Não, não vi o final ainda Eu gosto de conhecer quem está na live Eu gosto de conhecer Vocês estão vendo, né, cara? Não estou falando para me achar, não Mas quem é a pessoa que leu quase todos os comentários Quem é que dá atenção, assim? E isso que eu falei Que eu não ia ler muitos comentários nesse jogo, né, cara? Eu não estou lendo muitos comentários nesse jogo Eu leio muito mais Eu interajo muito mais do que eu estou interagindo aqui Só que eu preciso prestar atenção nessa bomba, né, cara? Pô, faz tempo, hein, Lucas? Caralho, hein? Ai, meu Deus, cara Estava tão legal naquela floresta lá Estava tão legal Tão empolgante E durou 40 minutos de jogo legal Depois de 16 horas o jogo foi ficar bom E daí voltou a ser a bosta de antes Essa Hebe é um canhão do diabo, rapaz Essa Hebe é o tridente do capeta O diabão feio do capeta Ai, lazarenta Eu não vou me importar com essa personagem Meu caralho Pau no cu dela Ai, tem os espreitadores, gente Os personagens, os inimigos novos Eles ficam fugindo Nossa É uma emoção, assim, que eu vou te contar, cara E o trópico Dois tiros, mata ele Olha os espreitadores São igual os outros Só tem uns galho na cabeça É mistura de... É mistura de... Infectado com alce Eles são igual os outros Só que daí eles fogem E tem galho na cabeça São igualzinho os infectados normal Só que tem galho E anda que nem macaco, assim De quatro Nossa, legal pra caralho Puta merda, cara Usa... Ah, não deu tempo de usar, cara Puta merda Sem contar que essa personagem aqui É forçada demais A barra, é muito forçada ela, cara Não sei, não gostei dela, não De jeito nenhum É, é o meu caralho Ai, tomar no cu Não sou obrigado a gostar Do Travecão, Vitara Vitartona Vou me tunar aqui, cara E aí Aí eu já tô bem Ah, cara Tô com muito sono, véi Não queria tá com sono agora Queria ir adiante Queria dar uma de capim Eu esqueço que não tem que segurar, cara Não, já tá anotado aqui, ô... 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 ô Vitor Já tá anotado, já Eu não vou me esquecer, não Gente, eu posso contar um spoiler pra vocês? Eu vou contar, tá É 5 horas da manhã Ninguém vai ver Cara, vocês acreditam, cara Vocês acreditam Que o único personagem bom que eles colocaram nesse 2 morreu já Vocês acreditam que o Jesse já morreu, cara Com um tiro na cara Sem a menor Sem a menor graça, véi Vocês acreditam que ele já morreu, sabe, Gaviex? O Jesse já morreu, cara Já morreu, véi Jogo azarinho da pena Que morte, né, babaca, véi A Abby matou ele, gente Eu adorei o Jesse, cara Eu adorei o Jesse, véi O cara é foda Sabe por quê? Sabe por quê que ele é foda? Ele foi treinado pelo Joel, cara Meu Deus do céu O cara se vestia igual o Joel O cara era macho, era fodão Aí a militância matou ele Ah, não tira isso da cabeça, cara Só macho e fodão morre nesse jogo, véi Só macho morre O cara era foda Pô, o cara ficou muito foda A dublagem do cara é foda A voz dele é foda no original também Ah, cara, olha Sinceramente, meu O único personagem bom que veio do 2 O único que prestava Meu Deus, olha Puta que pariu, cara É, ele é machista Isso mesmo Aí mataram o machão do jogo O cara engravidou a Dinamon Mataram o Só falta a Dinamortar no final Aí pronto Aí tá com as feminazes Vão até raspar o cabelo da Xota Os feminazes vão até raspar o cabelão da Xota E o do sovaco também Não vai precisar nem dar nó a mais Do sovaco ou da buceta Elas até vão cortar o agrião Não vai ser mais agrião Vai ser limpadão Elas vão comer até um salchotão Não vão nem comer um salpicão Pra comemorar Se a Dinamortar no final Ah, eu abortei porque o pai é escroto Morreu machista Pelo amor de Deus Pô, espero que não, né, cara Aí eu vou ficar bravo Realmente eu vou ficar Realmente eu vou desmanchar a minha casa Tudo com uma marreta aqui de rato Ai, 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 cara Nem que eu podia contratar o Tiff Pra ser a minha mesa, né, cara Aí eu dava uma paulada na cabeça dele Toda vez que eu me irritasse com o jogo Fazer um mito pistola na cabeça do Tiff Cada vez que eu me irritasse com o jogo Eu ia uma paulada nas gompas dele Ó, vai, ó Vagabundo O final é bem pior que isso Meu Deus do céu, cara Vai ter um dragão em chamas no final? Vai ter realmente a esfera do dragão Ressuscitando o Joel Como eu imagino Meu Deus Vai ser o que o... Vai aparecer o Kratos aqui Com o Joel na mão E capiça enfiado no cu do Joel Descubindo que ele é gay O que vai ter no final? Vai ter o... Mãozinha do... O tio Chico da família Adams no final Vai ter a mãozinha dele Vai salvar alguém A gente tá procurando Não, não, mas vai A Hebe vai virar a mortiça? O que que é? O que que vai acontecer no final? Pronto Olha, é imune também, Fodana A gente consegue O que que é? O japonêsinho vai sumonar um dragão no final Aí o chinesinho vai... Vai fazer a volta do Kuxa e Sangue? A revolta do Kuxa e Sangue ao final? Acho que é isso aí, cara Pra ser pior ainda do que já tá aqui, cara É, Hebe E aquilo ali? A revolta do Kuxa e Sangue Acho que é isso aí, cara Amputaram o bracinho da mana dele Barbaridade, cara Olha Ai meu Deus, cara Que jogo chato, cara Que jogo xarope Eu quero saber da L lá O que que vai acontecer, né? Nem tão muito afim, mas O que eu quero saber dessa O que eu quero saber dessa Traveca aqui, cara? Eu quero saber dessa Conan A Hebero A Hebero Conan ou a Hebero Não é nem o Barbaro, mas é o Hebero Conan ou a Hebero É, o Kuririn vai chegar o Goku Na nuvem voadora e vai dizer Ó, Kuririn Volta lá que a Bulma tá te esperando Tá num lugar errado Aí a L vai ver Nossa, o Goku na nuvem Tem as esferas aí Não, tem só minhas bolas Ai, eu queria a esfera Eu queria ressuscitar o macho fodão O homem hétero Eu queria ressuscitar Ô, meu Deus O que foi isso? Olha só esse pulo Foi foda, hein, cara É o Kuririn mesmo Pô, é o Ah, é o Avatar Matei É o Avatar Voando daquele jeito Deve ter uma seta na cabeça É o Avatar O livro dos ventos Meu... Ó lá Ô, caralho Meu Jesus Vocês viram, né, cara? Vocês viram aquele teletransport? Aquele... Sei lá o que aconteceu ali, cara Meu Deus, cara O cara é o Avatar Ai, meu Deus O último mestre do ar, né O livro da terra Dos ventos Sei lá que livro é esse, cara O livro dos fungos Ai, meu Deus Meu Deus Tá, tem... Tem algum bicho pra me matar aqui? Algum coisinha pra ficar interessante? Vai ter, né? Deve ter alguma coisa, né? Meu Deus É, meu Deus É um Ante Arles que eu tô jogando, cara Ah Eu acho que no jogo inteiro Eu acho que a... A lanterna deve ter falhado umas... Três vezes, só Três a quatro vezes Fica ligado a lanterna Empolgante Empolgantão Puta, empolgação desse jogo aqui, cara Olha Chega a ficar de pau dura Ainda mais vendo uma personagem gostosa dessa aí Jesus É, praticamente o Popeye Não é nem a boca que ela come o espinafre É na chota mesmo Joga o espinafre lá e endurece É, cara Ô, Leandro Adjuto Eu não tava sabendo tua opinião do jogo ainda, cara Achei que tu ia virar meu hater, talvez Porque tem bastante gente virando meu hater lá no Facebook Que enquanto eu tava falando bem Da Sony, né Quando eu falei bem da apresentação da Sony lá Eu era um mito, né, cara Eu era o... Pica-cabeça de elefante Agora eu sou o... Eu sou o homofóbico Homofobia é crime É, os caras tão falando isso aí no meu Facebook lá Homofobia é crime, cara O que é isso que é homofobia é crime, cara? Que petalho Homofobia não acho que seja crime, não Crime é bater em alguém, né Por causa disso Ah, acredito que sim A compra da nota, acredito É nítido, é um jogo muito vagabundo, cara Bom, quem duvida é só assistir as lives Assiste inteiro aí Quem tá querendo saber como é que é o jogo de verdade Sem passada de pano Aqui no clara que eu passo pano É na cabeça da minha pista Que tá sempre... Sempre cheio de porra De tanto comer fanboy Penso num picão assado já, cara Ah, mas passo pano Jesus Olha aqui, cara O cenário é igual ao que eu passei lá atrás, lá Olha aqui Olha o cenário Parece que é a mesma coisa, cara Ah, tomar no cu, meu Tão chamando ele até de... De... De peru já Pescoção vermelho A Crista chega a ser um cogumelo do Mario Tão chamando até meu pau de encanador já Igual o Mario Os cogumelos lá, o... Não é o nome daquele bichinho Kirby? Não, não é o Kirby, é o... O Toad lá, acho que é isso Tão chamando meu pau de Toad já Nossa, cabeção esse aí, né Nossa, que cogumelo é esse? É o do Death Stranding? Não, esse aqui é o meu pau Ai, ai, olha só Onde é que eu tenho que ir, cara? Ai, meu Deus Olha lá Olha, o... Vocês tem que entender, cara Vocês tem que entender que nesse jogo aqui Os clickers ali, os instaladores Eles viraram segurança Eles ficam lá, ó Só na... Estão na quebrada, ó Eles estão na quebrada E aí Eles tem que defender os postos de droga E eles estão ali, ó Só na quebrada Só... Só de segurança, entendeu? Estão ali assim, ó Ó Os instaladores do jogo são assim, cara, ó Vamos lá Uhul Ó Tem uma parte que tinha dois assim, cara Ó Aqui os instaladores estão quebrados, meu irmão Duvidou é pau no teu cu, cara Aqui chegou, aqui nós estoura Aqui ninguém rouba a nossa droga, não Aqui ninguém pega o nosso... O nosso cogumelo, não, cara Aqui o Cordyceps corre solto, irmão Nem adianta trazer o teu berro aí Que nós aqui tá de bração aqui, ó Cruzadão Ah, tomar no meu cu, meu Ai... Vamos cruzar a perna e ver quanto tempo eu aguento mais Claro... Ah, tem mais umas oito a dez horas, hein Meu Deus Opa Ó lá Pô, mano Eu vou chegar na quebrada aqui, meu Eu quero comer teu cu Ah, não posso Pô, mano Eu queria comer teu cu, cara Não posso, cara Pronto, irmão Agora a quebrada tá segura Toma Nada de braço cruzado aqui, meu Nada de braço cruzado dessa quebrada aqui, irmão Aqui é a Hebe Scat Aqui é a Hebe Scat que faz a coleta do bagulho, meu Aqui não tem segurança, é a cabeça do meu pau Se eu acho que a Hebe mata a Hebe Eu não sei Elas podem formar um romance No final ainda, né Elas podem ainda fazer uma Um meia nove no final Eu não sei, pode ser que Pode ser de tudo, né Olha, quase que eu perco uma arma Pode rolar um homenagem no final Um triple creme Vai saber Olha, lança chamas Olha que legal Pode rolar um sexo fodão no final Competição pra ver quem mija mais longe Quem faz mais buraquinho na areia mijando Quem consegue comer um X inteiro Deve ser assim no final Vamos formar uma comunidade Que abrange todos os tipos Que abrange todos os tipos de Público, né Vamos formar uma comunidade que aceita Tudo que é tipo E deve ser o final As armas de dragão É impressionante Com certeza Arma de dragão Meu... Vamos sair daqui Arma de dragão Foi que eu escutei isso, cara Foi realmente que eu escutei Arma de dragão Ela chamou Ah, cara Literalmente tô achando uma bosta, cara Infelizmente o jogo não Ai, arma de dragão Ô, Victor Sabe por que eu não gostei, cara? Porque o jogo não é difícil ele, cara Nossa, agora o play 4 levanta a bola Mano, ele só faz aquilo Ele corre e peida É um bicho peidão Colocaram um peidorreiro no The Last of Us O inimigo novo é um peidorreiro Ele anda e larga gases É um peidorreiro, cara Simplesmente um peidorreiro Anda e peida Anda e peida E quando explode Dá um peido final e morre Ah, para, meu Não gostei, cara Não... Ah, o estilo dele Mas parece um baiacu, cara Fazer que não parece, ô, Victor Fazer que não parece, cara É igualzinho baiacu, cara Só que ele não tem o baia no nome Ele só tem o cu Meu Deus, que repetição desse cenário, cara Meu Deus do céu, olha Não, não é um baiacu É só o cu É um yaku Não tem o baia É só o cu Olha, esse novo bicho aí É igual os outros Só que daí tem galho de veado na cabeça Galho de... Galho de alce Ele é um infectado alce Só tem galho na cabeça Olha, o único animal infectado que tem Que apareceu por aí é o Tiff Tirando isso, não tem, cara Só tem o Tiff De animal infectado por aí Agora o restante, não sei Fora isso, eu não sei Se tem outros animais infectados Ah, que jogo interessante, cara Bem interessante Que fim levou uma franquia, hein Depois desse jogo aqui, meu Ninguém compra o 3, mas Nem quem, nem quem, nem quem Deu nota 100 lá Acho que vão se arrepender, cara Vai bater o arrepender Bá, dei nota 100 nisso aí, cara Acho que eu forcei a barra, hein, cara Ah, nota 100, cara Jogo perfeito Ai, meu Deus do céu, cara Olha que depois que bate o arrependimento É pior, hein O pior é que eu sou obrigado a gostar Se eu falo alguma coisa Eu sou cachista Tem cada uma, cara Tem cada uma aí na internet falando sobre mim Ah, eu quero pegar os inscritos do Tiff Ai, meu Deus do céu, cara É, exatamente por isso que eu gosto do Kratos, cara Porque por enquanto o Kratos ainda não é gay Não é lésbico Não é pansexual Sei lá Todas essas siglas aí Que eu nem sei o que significa Essas porra aí Enquanto o Kratos estiver lá comendo buceta E matando deuses Tá de boa Bom tamanho pra mim, cara Comendo os bucetão dele lá Se bem que ele não comeu ninguém no último jogo, né Quase comeu a Freya lá Mas não Ela ia dar pra ele Mas aí ele matou o filho dela E ela não gostou É, tem essa também, ó, Victor Eu só tô falando mal do jogo Porque não saiu pra Xbox Meu Deus, cara Vai olhar a minha ideia do Xbox Tem 12, 13 mil de G Eu só jogo em live Não mal jogo fora O que eu joguei fora mesmo foi o Forza Que eu gostei mesmo Queria zerar pra fazer uma análise e tal O Kratos comeu Mais buceta do que tem de estrela no céu O Kratos jorrou litros de sangue Mais do que tem no oceano Então Enquanto ele continuar assim Véio Fodão Matador Não me interessa Agora Botar ele a Daku Botar ele a Salvar a Deus Isso aí também não, né, cara Tem que continuar a matança dele lá Vingança Tudo aquilo lá pode continuar E que o filho dele não Não torce a fronha, né Mas se bem que O gurizinho tá se criando agora Não tem como a gente Se quiser dizer que Ah, o Atreus é viado Aí o que eu vou dizer Pô, o cara é viado, né, meu Ele foi criado assim Até concordaria O Kratos, ele gosta de Em vez de cortar lenha Ele gosta de sentar na lenha Aí eu não posso fazer nada, cara Aí o personagem foi criado assim, né Agora não vão Agora tem outra coisa, né Agora tem outra coisa, né Não vão pegar e fazer o Kratos O Atreus se apaixonar por um cara E alguém matar esse cara E ele procurar vingança Aí não, né, cara Ó, um baiacujão O baiacujão é foda, cara E esqueci de fazer a faca É sério isso aí, ô Alguém fala sério aí, cara Alguém me fale sério aí, por favor É verdade esse negócio do café, cara Que o cara deu o cu por café É verdade isso aí Pô, eu quero a verdade, cara Porque você Eu quero saber de você Porque eu vou xingar pra caralho, cara Pode esperar que Nossa, eu ainda brinquei ainda uma vez Uma live, era só que o fotógrafo Fazer o jogo e virar gay ainda Eu falei isso ainda, cara Ai, não tem coisa pra fazer, cara Ai, que saco, meu Vou ter que enfrentar essas bostas tudo Ai, velho, que saco, meu Eu não consigo acreditar nisso aí, cara Não, nossa, cara Eu vou ficar com muita raiva se isso ia acontecer Olha só, cara Olha só que parte chata O cara tá sem recurso aqui Um bilhão de caras Eu vou ter agora O seu obrigado a vasculhar tudo aqui Pra depois poder Deixa eu ver se tem como fazer uma facinha Ó, já tem É, falando em trilha sonora Não tem no jogo, cara Não tem trilha sonora, velho Isso é inaceitável, cara Você não aceitava o jogo não ter Olha ali, cara Mas o que é isso, velho O bicho tem um pingolim, cara Mas o que que é isso, meu O bicho literalmente tem piroca, cara Olha a sombra Tem até pentelho, cara Tem até pentelho, cara Mas o que é isso Ai, cara, eu nem sei mais o que pensar, cara O que é isso Puta, que pariu Ai, de novo, cara De novo Vamos lá O que eu saiba Aquele bicho ali não enxerga, cara O que eu saiba Ele não É, eu já tomei café nessa live Não, nessa live não Na de antes Eu fiz uma live de tarde Mas deu merda no meu PC Já joguei Metro Exo Cheio de bug também Não gostei do jogo Totalmente bugado Maravilha Porque eu fiquei possuído Com aquele jogo, cara Sério Fiquei puto mesmo Pessoal que viu Viu, hein Esse japinha Não serve pra nada Também, né, cara Nossa, tem muito inimigo, velho Não serve pra nada Você vai ficar com a vida cheia? Não. Vou ficar com a vida cheia, só pra garantir. Não sei o que é o uso aqui. Ó, tá na quebrada, ó. Tá de segurança. Cadê o grandão? Cadê o grandão? A direita! Tá vivo ainda, cara. Tchau. Ah, cara, achei que ia morrer ainda. O 1 no punitivo é bem divertido, cara. Tem que cuidar com cada recurso. Muito bom. Ah, 1, cara, 1 é foda, meu. 1 é foda, cara. Esse jogo aqui é só encheção de linguiça, velho. 1 é mito, 1 é... É isso, é forçado demais esse jogo, cara. 1 é o natural, é tudo natural o troço. É um amor de pai e filha, é um troço... É um troço... Gratificante, cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que o cara queria que a Ellie fosse o protagonista e a gente, todo mundo gostou mais do Joel. E aí ele ficou com raiva do Joel e matou ele no 2. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Ele ficou com raiva do Joel porque ele virou muito popular. e ele virou muito popular porque o cara pensou... Pai, eu queria que a Ellie... Eu queria ter lacrado, mas não consegui. Eu queria... Não, não tô no punitivo, não. Mano, quem é que quer saber dessa... Eu vou segurar aqui. Fala sério. Solve o saca-rolho, mendigo do cara aí. Quem é que quer saber disso aqui, cara? Fala sério. Quem é que quer saber da Abby? Quem é que quer saber da Abby? Sério. Nossa, olha o turno do público. Vamos ver. Quem é que quer saber dessa merda aqui, cara? Eu tô louco pra mudar o gameplay pra Ellie, cara. A Ellie eu ainda gosto dela. Acho ela foda, acho ela fodona e tal, mas... Eu jogando com a Ellie pelo menos eu tava satisfeito ali. Pô, pelo menos é a Ellie, cara, né? Pelo menos tá... Só que mesmo assim a Ellie sem vontade nenhuma de ligar o Joel, cara. É, eu também fiquei com raiva dela porque... Cara, vocês acreditam, velho. Quem não jogou o jogo ainda não sabe. Quando o Joel fala pra ela que preferiu salvar ela do que matar ela do vírus lá, ela disse que a amizade deles acabou. Mano, o cara... O cara declarou amor por ela, cara. Pode tirar a máscara. Mano, o cara simplesmente falou que é pai dela, praticamente com esse sentimento de salvar ela. O cara simplesmente disse, ó, eu te amo e eu não te mataria jamais por uma cura. E ela falou, ó, a gente acaba aqui. Meu Deus, cara. Esse jogo não tem ponto bom, velho. Infelizmente não tem ponto bom. O cara é um pai, o cara é um mito, é um fodelão, é um corajoso, valente, machão, fodão, mil vezes fodão. É, a nossa amizade, nós acabamos aqui, ah, meu Deus, cara. Mas em preferir jogar com a Abby, eu preferiria jogar com a Ellie, mil vezes. Ah, não tenha dúvida. Eu também tô com raiva da Ellie, mas eu prefiro jogar ainda no gameplay com ela, porque esse demônio dessa égua aqui, essa potranca do inferno. Eu vou vasculhar porque o jogo coloca a gente em cada saia justa, que... Sem recurso, que não dá pra entender, cara. O cara tem que se matar, acoletar, tudo quanto é coisinha pra não se fuder depois. Ah, caralho, eu tô sendo muito sincero pra vocês, cara. Eu tô achando o jogo uma bosta, sem tamanho, mano. Tô achando uma bosta de elefante. Uma bosta do Tiff, cara. Só pra vocês terem uma noção do tamanho da merda, hein. Ele ficou... O criador do jogo ficou com raiva do Joel. Ele queria fazer ele ser o... Um velho babão, um velho gaga no meio do sol. Não, o cara virou um mito da pôr. Todo mundo gostou dele. Queria que a L... Mecânica de fazer o quê? Não entendi. Sete? O que é isso? Mecânica de fazer sete. Não sei o que é isso, cara. Sou burro. Desculpa, mas esses termos modernos... Eu não sei, cara. Isso é demais pra minha cabeça. Quê? Pera, por quê? Fazer sete ou fazer sexo? Não entendi. Pô, ele tá fodão naquela parte lá, cara. Tá mitão da pôr. Nossa, agora repetiu a gameplay da L. Meu Deus. Parece a mesma gameplay da L, cara. Verdade, Leandro. Exatamente. Esse vídeo eu fiz na PC não são os top ainda. Eu tenho ele salvo até hoje, cara. Eu quero assistir. Eu vou assistir aquele meu vídeo que eu tenho de salvo ali. Eu quero assistir pra ver o que que eu falo, cara. Pra ver o que que eu falo lá. Uma merda. Como é que é? Uma merda eu guia-dia. Toda hora mudando as coisas, os tempos, os horários, cara. E é tudo igual as gameplay, cara. Nossa, mas o gráfico, meu Deus, cara. Olha, cara. Vamos falar a verdade aqui, cara. Que pecado, hein? Que pecado, hein? Olha que obra, velho. Olha que... Olha que beleza, velho. Olha que delícia. Que pecado, hein? Que desperdício, cara. Puta que pariu. Olha que obra-prima, velho. Olha isso. Olha que cenário. Que efeito. Que água. Que pecado, cara. Isso aí, olha. Isso aí foi, eu acho que a decepção... Desde o começo dos videogames. Acho que foi a maior... Maior caída do cavalo. Maior caída... Olha isso, cara. Olha esse jogo, velho. Muito lindo, meu. Muito lindo. Mas, infelizmente, é só isso, cara. Ah, e agora o que é a babaquice agora? E aí, galera. Ô, você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Ah, não posso falar. É um lance longe da barra. Bom, tamo guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Ah, é? A Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas... Ela volta. Tá. Valeu. Desperdício puro, cara. Olha esse gráfico, cara. Olha esse gráfico, é muito bonito, velho. Isso que eu nem tô em 4K, meu. Tá, alguém aí que tá no chat pode me dizer se vai ter algum zumbi, um infectado novo no jogo? Fora o espreitador e o trópico. Alguém aí que já jogou até o final? Pode me dizer se vai ter alguma... Vai ter um monstro novo? É um monstro novo. Faustão? Que diabo é isso? É o Tiff? Nessa parte? Ah, então eu vou jogar mais um pouco, então. Ou vai demorar ainda? Um gigante? Cheio de zumbi grudar. Ó, gostei. Fiquei esperançoso agora, ou tão me zoando. Nossa, finalmente um boss, hein? Tô esperando isso desde um. Um boss de verdade? Será isso? Não, fala sério, gente. Fala sério. Pelo amor de Deus, me tranquiliza o coração que vai ter algo novo. Ah, cara, eu vou finalizar a live por aqui. Eu já tô há muito tempo já. Eu quero completar amanhã. Eu espero que vocês venham amanhã aqui, cara. Amanhã de tarde eu vou fazer a live, viu? Amanhã lá por umas 3, 4 horas da tarde. Eu vou finalizar porque eu já tô há muito tempo acordado, cara. E eu sei que tá bom o papo, tá bom a live, mas eu vou finalizar porque eu não sou de ferro, cara. Galera, amanhã de tarde, amanhã. Daqui algumas horas aí eu vou fazer a live, tá? Vou fazer até o... Vou fazer até a zerada aí. Quando eu for pegar vai ser até o fim. Então é isso aí, galera. Valeu a todos. Muito obrigado a todos até agora aí. E é isso aí. Falou. E é isso aí.